Bom, então na última parte que a gente tava jogando, vocês terminaram nessa casa aqui que vocês vieram explorar, era uma casa que tava aparentemente abandonada, cheia de coisa destruída, e quem chegou primeiro na casa foi o Sully e o Ente pra explorar, até que eles foram emboscados por ratinhos, né, e o Sonic saiu correndo pra pedir ajuda, e o resto da PT ouviu que ele não é tão grande, e conseguiu chegar aqui a tempo pra ajudar na batalha. Eu não saí correndo como um covarde, eu disfarcei como um deles e saí correndo pra pedir ajuda. Nessa parte da relevante foi o Zubumafu, e o Sully e o Sully não é covarde, certo? E agora vocês estão aí, agora finalmente o nosso querido NPC na parte anterior tem voz. Opa, oi. E aí o Zubumafu? Caralho, não é mais o Zubumafu. Ele fala, você sente as cordas vocais dele assim, se quebrando assim, só que tava tudo enrejecida. Tá ferrou de ensaio. Ah, Zang, você... Tá. Ok. Rabuão, Leandro, o rato que parecia mais forte ali, que era um diferente dos outros, voltou pro buraco. Hã? Tipo assim, tinha três Skaven, não era o quatro? Três ou quatro? Éram três pequenos e um... Mais ou menos, uma pouquinho maior que ele. Um maior, né? Esse maior voltou pro buraco lá, né? Não, a gente conseguiu matar ele. Ah, conseguiu matar... Ok. É a boi. É, beleza. O plano de vocês que tinham comentado é que vocês queriam ir pra loja do cara aqui. Bom, tá. Antes de mais nada, eu quero saber o que tem naquele buraco lá. O que é aquele buracão que teve ali, né? Você quer lá chegar então? Buraco, buraco. Olha, quer dizer, na verdade eu não sei. Não sei disso, não sei disso, não sei disso. Quer olhar? Não quer. Eu tô fazendo o mapa do jogo. Não, não, não. Eu não sei do que aconteceu. Mas tá aí a casa. Só regulo o tamanho de vocês aí pro tamanho do quadrado. E os dois NPC aí do fundo ignoram porque... Ah, meu Deus! Desistir, Caio. Voltou. Pronto. Vocês estão exatamente aí onde vocês se encontram. O Lizardo Dumei, qual é a sua altura, mano? Tá escadinha que você ia ser maior que ele e ele um pouco melhor que você. Ei, cadê? Calma. Eu vou ficar apertando aqui, mano. Quando tiver algum serviço. Tá bom. Tá bom. Ah, tá bom já? Caraca, que porra é essa um Gundam? Um Golem. Tá bom. Tá aí, exatamente. Vocês estão aí com o cadáver dos bichos aí embaixo do pé de vocês. Não sei se você terminar de brigar. E a casa está aí pra exploração agora. Como é que são esses bichos? Eles são praticamente um humanoide. Só que eles são um rato. É como se fosse um... Pra você que tá mais acostumado com um Gnoll, por exemplo. Só que ao invés de ser meio cachorro, ele é meio rato. As armas deles estão em boa condição? Dá pra, tipo... Cara, as armas deles, dos menores, você vê que elas são bem desgastadas. A ponto de, tipo, qualquer coisa que... Tem que ganhar pra eles. Ó, toma isso aqui. E espeta. Como você conseguir. A do outro que você vê já que é um pouquinho mais trabalhada. Mas, ainda assim, é uma arma bem rudimentar. Eu olhando assim, eu consigo ver se dá pra vender esse negócio? Tipo... Ah, você não acha que alguém compraria isso? Porque, realmente, parece que, tipo... Não duraria muito tempo. Além disso, no corpo deles tem alguma outra coisa? Alguma... Alguma... Sei lá... Dinheiro? É, você olha assim nos bolsos... Bolsos, assim... Lá da armadura, mas você vê que não tem realmente nada. Eles só pegam a roupa do corpo. Tanto que os menorzinhos, eles literalmente só usam uma tanga. Na parte baixa, não tem nem armadura. O outro é praticamente só uma túnica por cima. Quase não tem proteção. Aham. Ok, então. Eu... Eu entro junto com o Sully. É, eu falo. Ei, tu me segue. Eu tô com a minha lança, irmão. Eu tô com a labarda, tá? Uhum. O que é essa casa? Ou de quem é essa casa? Essa casa você não... Abandonada. É a única coisa que você sabe que é uma casa abandonada. Que você chegou aí pra ajudar o seu amigo que tava pedindo socorro. E não tem muito... Nada dizendo de quem que era aí até onde você sabe. Ah, tá. Só realmente que teve um sinal de batalha e a casa tá destruída. É porque eu tinha escutado a história aí de loja. Aí eu fiquei em dúvida se é daqui a loja já. Não, não, ainda não. Eu entro aqui dentro também com o povo aí. É, isso daqui é um dummy de prática. Eu falo, gente, ó. O buraco que eles saíram é aqui. Aí eu aponto pra cá, assim, no quarto. Tipo, eu tô na porta, assim, apontando aqui dentro. O... O quadro, o livro, o diário, coisa do tipo assim que tá na casa? Tem. Tem aqui do lado da cama. Deixa eu dar uma olhada. Cara, você chega lá perto da cama, você pega o diário, você vê o que até o Surio já tinha ali na partida anterior. Você vê que é tipo um log mesmo, um diário de um... Aparentemente de um rapaz. Que ele tá contando que, diferente das outras pessoas, ele decidiu cavar em outra direção nessa ilha, porque todo mundo diz que tem tesouro, mas tem todo mundo cavar na mesma direção. Ele decidiu ser diferentão e ele acabou cavando nessa montanha aqui pra tentar a sorte dele. E aí ele fala que tá muito feliz de tentar passar essa notícia pra esposa dele e tal, e ela poder finalmente vir aqui, poder morar com ele e mudar de vida. Hum... Tá. Eu dou uma olhada na casa aqui, na sala, em algum sinal de... Algum sinal recente de alguém ter estado ali, alguma comida ainda um pouco fresca, ou alguma... Ou alguma brasa na lareira, na água ainda fria, ou quente... Cara, que a única coisa que você encontra de comida é essas coisas que você tá vendo na mesa aqui, tá claramente já tudo apodrecido, estragado. Tanto que você vê que tem ratos até andando pela casa aí, não igual os que vocês mataram, ratos normais mesmo. As caixas aqui de suprimentos vazias, um pedaço aí de frango inteiro também totalmente apodrecido. O que indica que tá há bastante tempo zoado aí. Essas comidas... A fogueira tá apagada... Tá apagada, né? Tá, beleza. Essas comidas tão podres como? Tipo, só uma foda que passou muito tempo que ela tá aí. Largaram elas ali e ficou ali, né? É. Tem tudo que tem gente. Cozinha. Tudo sujo, né? Aranha, teia de aranha... Tudo sujo, tudo sujo. A madeira do chão foi quebrada, faltando outro pedaço... Show, show. Eu que tenho visão no escuro, eu venho aqui... Isso aqui é uma janela, né? Hum... Eu coloco a cabeça ali e tento olhar lá pra dentro. A gente tá de noite, é isso? Não, no momento tá de tarde que vocês chegarem aí. Ah, tá. Aí você... Você apoia na janela aí, você vê que ela tá quebrada realmente, que alguma coisa passou aí. Você sobe na janela pra olhar lá dentro. A princípio, assim, você não vê nada. Apesar de você enxergar no escuro, você não vê nada de relevante, assim. Você vê, tipo, uma reta lá dentro. Tá. E... Qual que é o tamanho? Encra uma pessoa aí? Eu consigo encrar, se eu quiser? Entra. Tanto que, como o próprio diário do rapaz ali cita, ele que tava cavando, né? Então é o espaço suficiente pra uma pessoa, basicamente. Tá, mas ele consegue andar de pé? Ou... Ou... De cócoras? Não, você anda de pé, normal. Ele cavou pra realmente eu ir passar e voltar tranquilamente. Falou o nome da pessoa no negócio? Ou só fala... Não, é só realmente... Eu, eu, eu... Não tem nada, né? Não. Tem menção a alguém? Tipo, um amigo meu, um mineiro... Ele só falou da esposa dele. E ele queria trazer ela pra morar aí. E ele fala o nome dela? Não. Tá. Eu olho pro pessoal e vejo a ideia de querer entrar aí. É inteligente a gente entrar nisso aí num local bem apertado. Então, gente, é... Onde cada vez vai conseguir entrar? O... O líder que, tipo, que parecia, né? O seu maior ali, que tem as armas melhores e tudo mais, tentou correr de volta pra ir. Então não é certeza que não vai ter mais lá dentro. E a gente tá aqui, na verdade, pra falar com o Adam, não era? Assim... É, é. Se vocês quiserem, eu tô super disposto a entrar aí e a gente ver o que que dá. Por que a gente entraria aí? Vocês acham que o tesouro está aí? Ah, talvez a gente consiga mais informações sobre a ilha ou... Talvez, é... Tesouros? Eu tô pensando em pegar aquelas palhas que estão lá fora e tacar fogo nesse buraco aqui. Não, mas o fogo, assim, é pedra, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é que você vai tacar fogo, vai ficar um tempinho queimando, fazendo uma parede queimando... Mas você consegue respirar na fumaça? Exato. Ah, você quer usar a fumaça para trazer o que tiver aí dentro pra fora. Inteligente. Mas eu não sei, se isso tiver uma outra saída, pode ser que a fumaça saia pra outro lugar. Qual era? Qual era? Qual era? Olha, mas se a fumaça sair pra outro local, provavelmente a gente vai conseguir ver. Claro, mas a gente teria que fazer muita fumaça, mas a gente conseguiria ver. Qual é a urgência de buscar o Adam? Porque eu não sei exatamente porque a gente tá buscando o Adam até se puder ver. É, a gente chegou, tipo, nessa ilha e o cara, acho que da Forge já falou lá que parece que, tipo, o Adam meio que conhece melhor a ilha, o Adam é tipo um líder nesse lugar, entendeu? Então ele vai conseguir, porque assim, a gente tá meio que perdido, a gente não sabe pra onde ir. A gente tá buscando ajuda pra sair daqui. É, vocês chegaram pro barco aí bem danificado, vocês estão procurando a gente reparar ele. E a gente, tipo... É interessante, a gente simplesmente bloquear a passagem, porque aí mais ratos não saem daí. E aí, eventualmente, se a gente quiser, a gente volta aqui, abre ela e entra aí dentro. De qualquer forma, não vai ser ruim e, no máximo, a gente vai deixar ele já aí dentro, presos e morrendo de fome e vai ser mais fácil ainda atacar eles quando a gente voltar. Ah, mago, achei que você gostava mais de uma aventura, mas é inteligente. Você não sabe que ele é mago, tá? Mas eu tava chamando ele de mago? A gente tava chamando ele de mago lá no navio? Eu tô vestido de mago, eu sou mago. Ah, tá tudo bem. E acho que você falou por ele alguma coisa sobre magia. Não, eu não usei magia nenhuma vez com ele. Ah, não? Eu acho que a gente tava chamando ele de mago por algum motivo. Mas se ele usa roupa de mago, tá tudo bem. É, ele não falou o nome dele, né? Mas, beleza, assim, é inteligente, de fato. Porém, a ideia do lagarto foi bem legal, de tacar fogo aí dentro e ver se ele sai e se faz alguma coisa. Tem diversas coisas que vocês podem usar pra barricar. Tá, primeiro, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos tentar barricar essa passagem aqui. Gente, só rapidão. Tentar ir atrás desse tal de Adam pra gente ver como é que é. É, só uma coisa. Só que você falou do fogo, o diário fala... Eu li o diário também, tá bom? Tipo, quando eu entrei primeiro no lugar eu já tinha lido antes de vocês. O diário fala que o cara tava cavando esse buraco. Será que o dono dessa casa, uma pessoa talvez, né, do bem ali, não um rato, esteja aí dentro e a gente possa matar ele junto? Ah, não, não, não só isso, bem lembrado aí, ele estava cavando. E os ratos saíram aí de dentro, então provavelmente ele deu de encontro com o outro, então há uma saída. Então, na verdade, é provável que a gente... Ó, seguinte, então, vamos fazer assim. Esse canal é de geração espontânea, mano. É. Não vamos botar fogo, então, nesse lugar. Vamos, então, realmente, só barricar. A gente pode pegar essas mesas, essa cama aqui. Essa cama dele aí, é. Isso, pra pelo menos fazer uma barricada. E depois a gente fala com o Adam e aproveita pra falar sobre esse daqui, que a gente matou com os ratos aqui. E fala sobre o que a gente achou e talvez essa pessoa esteja realmente desaparecida. E aí a gente talvez consiga uma grana por achar ela, entendeu? Pode até explicar melhor com essa situação dos ratos. Se são só realmente ratos. Exato. E qualquer coisa, pode ser que esses ratos sejam um problema real aqui. Que a gente possa ajudar essa celiazinha a conseguir dar um jeito, sabe? Eu volto para avaliarmos isso depois. Mas estou acompanhando vocês. Então, a decisão não é só minha. Zango, já começa a pegar esse negócio aqui do chão, essas coisas. Já começa a tentar jogar, tipo, tudo ali no meio. Tudo que é madeira, na verdade, pra facilitar. Depois de tocar fogo, que eu vou tocar fogo nessa porra. Eu vou... Ok. Você gasta uns 20 minutinhos pra pegar um monte de objetos aí. Você vai... Cama, cadeira... Não agora, não agora. Não, por enquanto que vocês estão vendo é o lagarto arrastando objetos pra caverna. Ah, eu pego também a mesa, tá? Eu também vou pegar. Vocês gastam lá uns 20 minutos pra pegar uns objetos aí. O pantalho aqui, essa porra... Eu falo pro ente ajudar também, né? O ente ajuda também com essas coisas. Ok. Esses fênus que estão aqui fora, Pia, eu coloco eles pra dentro. Eu deixo eles aqui, ó. Beleza. Tu falou Pia? Cara, ente, você pode conseguir algumas pedras tão bem grandes lá fora em volta da montanha pra ajudar? Ou talvez você conseguiria derrubar o muro? O teto todo em cima do buraco? Tá, pô. Eu olho pra eles e falo, nossa, mas pra que tudo isso, gente? Já tá barricando e... Vamos ver primeiro o que que é que tem aqui. Vai que a gente tenha que entrar aqui por algum motivo. Ó, é o seguinte. Já que vocês estão bem assim, quer que a gente se divida? A parte fica aqui vendo se não vai ter mais rato lá fora e parte vai lá falar com Ada? Naquela casa? Eu aposto assim pra fora. Não sei. Vocês que sabem. Vocês querem identificar aqui, fiscalizando? É que eu acho que é desnecessário, porque os ratos assim... Não é como se a gente tivesse a parede, tipo assim, se eles tivessem... Sei lá, a gente não tá vendo rato andando por aí, então... Pode ter que... Só porque a gente chegou que eles saíram. Quando ele fala isso, passa o ratinho correndo aqui, né? Não, tem rato normal andando aqui, eu falei? É, não. A rata de Ultimate Cave, assim, é. Você acha então que só isso deu o suficiente? Já? Eu acho que sim. Então vamos atrás agora. Eu acho que é uma forma. Mesmo que a gente, assim... O que a gente pode fazer é... Quando a gente voltar pra essa casa, caso realmente voltemos, a gente vê se não tem nenhuma coisa diferente, sabe? O que eu acho legal é a gente memorizar o jeito que a... Eu falo bem... Eu começo a falar bem baixo, sabe? Eu acho que é legal a gente memorizar o jeito que a gente deixou essa paliçada, pra... Na hora que a gente voltar, se tiver alguma coisa diferente, a gente sabe que alguma coisa pode ter acontecido e eles podem ter saído, feito armadilhas ou estarem aqui. Então... Entendeu? Porque assim, a gente matou uma galera deles e pode ser que eles voltem aí pra... Se tiver mais, eles podem sair e tudo mais. Então... Eu saio do quarto e vou olhar a sala. É. E aí, então... Como é que estão as coisas? E eu continuo falando, então. Continuo falando. Então eu acho legal que a gente só vê realmente se nesse tempo que a gente vai lá falar com Adam e voltar aqui, se eles não vão sair e fazer armadilha, preparar emboscado, qualquer coisa do sentido. Ok? Então, bom. Eu acho que a gente... Eu acho que todo mundo pode ir lá falar com o Adam, porém... Na hora de voltar, pode só ficar de olho nisso. Ou realmente... Alguém fica... Um grupo aqui de pessoas, talvez tipo umas três pessoas, fiquem aqui nessa casa. Enquanto outras duas vão lá conversar com o Adam. Se dá algum problema, uma delas sai correndo e grita. Vamos todo mundo falar com o Adam que eu acho que é melhor. Vamos só... Só que vou fechar esse negócio aqui. Ô Leandro, eu realmente vou olhar pro buraco, vou ver certinho, assim, como estão as coisas, a paliçada, a posição da madeira. Sabe? Qualquer coisa que possa, tipo assim, se alguém tentar tirar essa paliçada, vai cair alguma coisa. Eu quero meio favorizar... Sim, tá uma zona porque... Ela fica dentro da porta, né? Do Kira. Tá uma zona essa barricada aí, porque é um monte de coisas que estão empilhando aí, né? Nada que se encaixa. Então pode ser que caia naturalmente também. Para pra pensar nisso. Não necessariamente se mexer que vai ter um bicho aí. Mas beleza, você para lá e tenta decorar como é que tá agora essa barricada aí. Seguinte, seguinte, seguinte. Eu vou pegar então... Imagina que tenha vidro quebrado, não tem? Sim, é da janela. Tá. Eu vou pedir então licença pra todo mundo. E eu vou deixar aqui no chão, assim, tentar fazer algum padrão com os vidros. pra se um rato passar, pelo menos ele talvez pisar no vidro e se cortar, ou pelo menos mudar o padrão que tá o vidro e eu conseguir saber depois, saca? Tá, isso vai ser muito difícil, mas ok. Ah, vai saber. É melhor que nada. Tipo assim, pegar os pedaços de vidro, fazer alguma forma, tipo, pra parar no vidro, pra realmente ser assim. Se o rato passar por essa janela e ele pisar... Você vai arrancar o resto da janela então? Então, o couco quebrado tá aqui. Tipo, alguém pulou outra vez a janela. Ah, então tem bastante caco de vidro, imagina. É. É, eu vou tentar pegar esses cacos, assim, de vidro com cuidado, né? Lógico. E botando assim, pra fazer alguns padrões, tipo um X, depois escrever, tipo, sei lá, fazer um X, uma seta, umas formas realmente, pra depois na volta eu olhar e ver se mudou alguma coisa, entendeu? Ok. Beleza? Você faz lá uns desenhos, mais ou menos, vê o que você acha que dá pra fazer e deixa aí no chão. Ozang. Oi. Fala. Alô? Alô? Oi. Caio. Ozang, eu me lembro uma vez, na minha vida mesmo, que eu tava mexendo nos cacos, cara, e meio que cortei minha mão, cara. É isso que eu falei, com cuidado, entendeu? Então, eu também tava com muito cuidado, assim, cara. Quer que eu faça? Quer algum teste? Não, não, pessoal. Ah, droga. Caralho. Olha o cara, hein. A maldade, mano, você se sente, cara. Ok, então eu faço daí e já vou sair, então. Fala, Ant. Faz a sequência que o Ant já tá seguindo, então. Yes. Que isso. Eu quero muito saber as ordens do Ant. Eu tô muito curioso. Comer com de curioso. Todos vocês vão pra sala doada lá, né? Isso, pro lugarzinho lá doado. Ok. Minhas atuais ordens são de comer com de curioso, amigo. Que delícia. Ah, tá. O lugar é logo do lado, né? Eu não lembro direito. Vocês andam um pouquinho pra chegar lá. Uns minutinhos. Não é tão longe, não. Deixa eu puxar o número aqui que ele não tava. Ai, cara. Tá morrendo aí, velho? Lugar com o outro tá foda. Meu Deus. Como que é o lugar? Cheio? Tem gente? Calma. Ih, cara. Eu tô tentando dar praga. Você é que vai carregar o personagem. Eu sinto que bugou. Ah, tá aqui. Pra mim tá normal. Não, esse daqui. Ah, tá. Normal. Só tá flutuando. Só tá muito flutuando. Não, mas tá parecendo uma bolinha, né? Não, pra mim tá o modelo mesmo. Roxinho, bonitinho. Então, pra mim eu tenho botão flutuando. É o Herman Von Stearns. Só que ele tá flutuando. O Adam tá com muita comida nessa... Não se apagasse. Leandro, Leandro. Eu lembrei. Tem um botão. Se você segurar N e arrastar, você consegue só arrastar. Tá vendo? Tipo, você não precisa clicar. Segura N e fica... Tipo, é como se você estivesse encostando assim, empurrando, entendeu? Não, mas pra mim não tá carregando, velho. Não sei se você vai conseguir botão flutuando. Ah, não. É que você tinha falado esses dias, perguntado. Se você usar N, dá pra fazer isso daí. Entendeu? Enfim, eu não tô vendo o personagem número aqui, mas vocês sabem como é que eles são que vocês tão vendo aí. Quer coisa ver na live do Hell, né? Que botão flutuando hoje não quer funcionar não. Cara, se ele chega na loja dele, é um lugar bem espaçoso até. Ele já consegue ver tudo que tá aí na tela de vocês. Algumas partes bloqueadas, obviamente. Porque vocês tão... Que isso aqui? Verde? Pode chegar perto pra ver. Ah, tá. Ah, eu vou chegar então assim. É que quando passar por aqui eu já consigo ver ele ali, né? Sim, ele tá tipo sentado na mesa, com os dois pés assim que estão na mesa, mexendo num livro que ele tá lendo. Opa, boa tarde. Aí você vê que ele só fecha o livro, levanta o olho e olha pra você assim. Boa tarde. Eu procuro o Adam. Quem procura? Eu sou Sully, eu estou com um grupo de marujos e aventureiros que chegou agora há pouco na ilha. Ah, eu ouvi um barco de verdade. A ilha não é tão grande, dá pra ouvir. Eu me aproximo assim um pouco, eu consigo olhar tipo de canto de olho assim meio que... Você só abre a olho e vê o que é isso aqui. Cara, você vê que tem um circuito ali de algum líquido que tá tipo, pra não ficar parado e ficar circulando o tempo inteiro, como se fosse uma fonte. Tá prático. Como se fosse alguma mistura química ali. Caramba, legal. Eu conheço daí, deixa pra pessoa saber o que é, o que ele pode estar querendo fazer. Bom, você chuta pela coloração do negócio que pode ser um veneno. Não, não. Intercente. E isso tudo aqui é tipo assim, são... Que porra essa? Sei lá. Tô mexendo no relógio aqui. Fui eu que mexi. Cara, você vê um monte de corda, ferramenta, rede de pesca. Aqui é um vinho que ele tava bebendo, comida, mochila pra aventura, mochila de ferramentas. Um baú aqui atrás dá pra ver um pouquinho dele, lá onde você tá no balcão. Uns barris aqui que você imagina que tem algum líquido que ele venda, alguma coisa do tipo. Aqui atrás você vê um monte de frascos com colorações diferentes. Que não achem que sejam poções. Até pesca viva aqui também, uns caranguejos. Rápido, só pra lembrar, o que a gente fez com o tesouro mesmo? A gente não vendeu ainda, né? Não. Você deixou lá no barco. Ah, deixou no barco? É, alguém tava defendendo, protegendo, né? A Zila já era a Zit e o outro carinha lá. Que carinha? Ah, o caçador, né? Eu tava protegendo, só que como uma pessoa começou a gritar igual um louco, eu tive que sair da minha posição. Ah, tá. É, beleza. Então, chega e eu falo. Você é o Adam. Vejo que você é um grande comerciante. Grande? Você viu onde você tá, velho? Bom, pros padrões, exatamente. Parece ser muito grande. Porque aqui é mais barato que fazer uma loja. Exatamente. Exatamente, Adam. Então, você disse que a ilha pequena existem muitas pessoas aqui, morando aqui na ilha? Não muitas. Só gente que vai e vem. Seu comércio é mais com marinheiros, viajantes? Eu consegui ganhar bastante com o revendo de ferramentas. Hum. Já que todo mundo vem aqui tentar sorte, né? Então, picareta é um negócio que sempre tá vendendo em alta aí. Se tentar sorte, você diz, é atrás do ouro, tesouro. É, você é supersticioso? Não, exatamente. Bom, muitas pessoas costumam ser que vêm pra cá. Mas escutam uma historinha bonitinha, de um parente, algum familiar, algum primo. E acham que vai chegar aqui e simplesmente vira rei da noite pro dia. Mas enfim, o que eu posso fazer pra vocês? Aí eu levanto da cadeira. Bom, gente, primeiramente, você conhece a região daqui de navio? Ilhas próximas? Ou teria algum mapa da região? Ilhas próximas... Ah, eu não vendo mapas, porque eu não sou um cartógrafo. Então, eu não costumo fazer. Mas eu sei o que tem aqui em volta. Você saberia alguma cidade um pouco maior? Ou realmente uma cidade, de fato, aqui perto que a gente poderia chegar de navio? Direcionar a gente até lá. Isso. A cidade mais perto talvez não fosse muito amigável pra você visitar. Seria a Ilha da Serpente? Não, vocês já passaram da ilha? Ah, já passamos? É, se você tá falando nome, imagina que você sabe onde ela fica. Na verdade, não é só falar que ia ficar próximo. Ficou tomando cuidado pra desbarcar em uma ilha que não seja ela. Mas enfim... A cidade mais perto daqui, na verdade, é uma cidade habitada por humanos a princípio, quando você chega perto dela. Não é nada tão estranho aos primeiros olhares. Porém, são humanos que não costumam ser amigáveis com os outros. Então, é um povo muito... Podemos dizer um pouco bárbaro. Um grupo de salteadores, bandidos. Que conseguiram se consolidar numa área a norte daqui. Agora, se você tá procurando uma galera mais tranquila, assim, que vai deixar você fazer alguma coisa. Andar livremente, talvez te dar algum serviço, sem te roubar por isso. Aí vocês vão ter que velejar um pouco mais. Como é que tá o barco de vocês? Isso, na verdade, é um outro assunto. Eu vi que tem uma ponte pra gente mexer a norte daqui. Que tem outros lugares lá. Você sabe o que seriam esses outros lugares? Eu só sei que fizeram uma casa lá. Mas, sinceramente, eu nem sei quem morar lá. Porque a gente tá precisando também de coisas... Pelo menos de mão de obra pra poder consertar o nosso barco. A gente já tem madeira. Que a gente conseguiu uma ilha aí. Aqui próximo, inclusive. Meio próximo, né? Porém, a gente precisa de, pelo menos, ajuda pra poder transformar essa madeira em algo útil. E poder consertar o nosso navio. Bom, tem diversos mineradores dentro da mina. Se você tá procurando mão de obra e eles querem ganhar dinheiro. Interessante. Quanto que você pague eles. Ok, aliás, esse é outro assunto. Você teria interesse em comprar joias? Joias? Que tipo de joias? Leandro, rapidão. As joias, eu sei explicar certinho o que elas são. Acho que eu sei qual que era, não? Deixa eu ver. Você falou que era só o valor em joias. Mas eu não lembro agora o certo. Eu acho que tem no... Tinha uma safira. Tinha uma safira. Tinha uma safira, uma gemadinha. Márcia. É... É... ... E aí ela se explicou como joia aqui mesmo. Então, vamos supor que as joias são diversas. Nada tão específico. Ok. É, bom. Tem diversos tipos de joias lá. E parecem ser preciosas, assim. A gente fez uma estimativa de ser mais ou menos... Pai, prendendo. Só pegar aqui, que eu não lembro o valor exato. Na hora que ele vai dizer o valor Eu cutuco ele e diz Fica quieto, deixa ele dar o valor primeiro Aí eu cutuco o xixi assim Eu ia aumentar um pouco Aí, pra ele ver que você parou de falar É, valor? Bom, eu não sou especialista Mas eu acho que estaria por volta de 4,500 Algo nesse sentido 4,500? Aonde você encontrou uma joia que vale 4,500 Nessa região? Ah, então, na verdade não foi na cedião Foi no meio do mar e um baú Tinha bastante coisa lá dentro Eu posso ver, seu joias? Claro, a gente pode estar lá no barco E a gente Traz aqui pra você ou você prefere ir até o nosso barco? Eu prefiro que você estregue aqui Então a gente Vem falar, então Pegar as coisas, já informar o resto da tripulação Sobre isso E depois, então, quando a gente voltar A gente conversa melhor sobre essa cidade próxima Que Pra onde ela fica Tempo, etc, tá bom? Bom, só continuando O que ela falou da cidade Então, como eu falei A cidade do norte não é muito receptiva Mas Oeste Passando por uma ilha Que não é muito legal De se aproximar Costuma chamar Ilha da... Da ilha? Ilha da morte Não, calma aí Não, esse é só quando a gente vai no nível 18 Isso O Zang A gente sabe qual era Como a gente estava Qual era a cidade? Você estava na cidade de Delmor Quando vocês fugiram Delmor, né? Thelmor Eu olho pra ele Thelmor O que? As pessoas que estão no barco Viram As criaturas Correndo e deformadas Esse caos Porém, eram criaturas Aparentemente caóticas Eram seres voadores Tinham criaturas pequenas Que comiam pessoas vivas Tinha um ser gigante Com uma boca na barriga E eles, assim Derrubaram ali os muros E o pequeno exército Você vai escrevendo Você vê que ele vai andando pra cá Tipo, pra longe do balcão dele Pega aqui um caderno De anotações dele Começa a folhear Assim Enquanto você vai ouvindo você falando O que que tem na minha frente aqui Quando ele foi pra lá? Cara, tem uma caixa de ferramentas Tem um baú aqui atrás do balcão Aqui é um monte de barracas Que ele vende enrolado Um pedaço de pão aqui Tá muito organizado Ou tá desorganizado? Tá organizado É uma caixa de ferramentas certinha Ah, é uma caixa inteira de ferramentas Tipo, um conjunto de ferramentas Isso Isso daqui é o que? Mochilas É, isso aqui é mochila Do lado aqui é tenda de barraca Quando ele vai pra lá Eu dou uma fofada nessa mochila Pra saber se ela tá vazia Eu consigo ver se ali Eu consigo ver ele fazendo isso Ou A mochila tá vazia assim Você mexe realmente só pra Armazenar coisa Tá Acho que você consegue ver o outro lado Como eu vi o símbolo Eu conseguiria desenhar ele Tipo, não foi nem que eu vou desenhar ele Perfeitamente Mas pelo menos Fazer um esboço Faz um Inteligência puro Ver se você lembra aí Tá Só um momento O Roll20 Na hora que eu voltei pra ele agora Ele resolveu Recarregar Ainda bem que é a inteligência Porque o meu estado É a inteligência É a inteligência mais É a sabedoria Bora, Roll20 Acorda Eu quero muito entender Por que que não carrega as coisas pra mim Não tá carregando nada Tipo, eu coloquei a miniatura aqui E não carrega Você tem que ter puxado de memória o símbolo Que você viu lá na batalha Mas você já tava tão no frenesia ali De tentar sobreviver ou fugir Que você acaba baralhando Com outras coisas na sua cabeça Totalmente nada a ver Com o que você tava tentando lembrar E você não acha que você consegue desenhar Nem perto do que você viu Tá bom Caramba, ele rolou tão mal assim E você vê que ele Que ele volta Ele volta com o caderninho dele assim E ele fala Ah, sim Tá Acho que eu já anotei alguma coisa sobre isso aí Mas Eu achei que era só história Vocês tem alguma Amostra do que atacou lá? Vocês mataram alguma criatura? É Na verdade Ele só saiu correndo de lá Porque as criaturas Assim, como eu disse Derrubaram os muros E os exércitos Com uma facilidade gigantesca Então A cidade inteira ali Ou pelo menos o que deu Ali pra fugir É só fugir E a gente não deu muito tempo E vocês queriam fugir ilesos? Que sorte, hein? É, foi bem sorte Eu olho Se você quiser Você pode até o nosso navio Tem um dos bichos Cuspiu um tipo de ácido Ou algo assim Que tá lá Se quiser dar uma olhada Cara, é que é muito Coletar os rins desse Mercado Eu olho pra ele E falo assim Dentre as criaturas que apareceram Duas chamaram bastante atenção Um era um Monstro Ou mais ou menos Eu vou chutar Mais ou menos isso Não sei se é isso mesmo Uns 4 metros de altura Ele Possui uma boca Mais ou menos Na altura do estômago Ah sim, essa é da boca no estômago O seu amigo comentou agora E a outra Ela parecia Posso estar enganado Mas parecia uma sucubus Um Algum tipo de Mulher demônio Com uma foice gigantesca Sucubus Mulher demônio Quando ele começa a andar de um rapor Tentando lembrar Assim Bem Eu sei de uma coisa Que aconteceu naquele reino Há um tempo atrás Porém Eu achei que Assim como Boatos que chegam de Pessoas que vêm de barco Aqui Viajantes Que vêm conhecer a ilha Eu achei que era só Alguma história pra impressionar Mas Acho que tem a relação com isso Nós estamos mais ou menos Com 24 pessoas Que Elas provavelmente não Tenham visto todas as criaturas Mas elas podem comprovar Que a cidade foi atacada Por monstros Na verdade Assim A nossa tripulação Eu faço aspas assim Sabe Camão Nossa tripulação São Em boa parte Pessoas Que Moradores Dessa 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 cidade Crianças até Que na verdade Só fugiram Entraram no primeiro barco Que conseguiam E saírem Então Só eram moradores Dessa cidade Inclusive a gente Foi muita sorte A gente inclusive Ter conseguido chegar Com o barco Com o barco ainda Em cima da água Até aqui Vocês vão deixar Essas pessoas aqui? Então Na verdade Era a intenção Quando a gente viu Porém como a gente viu O tamanho da cidade Conversamos ali A gente vai Na verdade Continuar ali A viagem A gente A gente pretende vender O que A gente achou E dividir Igualmente para todos E aí Quem quiser continuar Na viagem Quem quiser Ficar aqui Nessa ilha Talvez tenha achado Alguma coisa Que se interessou Qualquer coisa Nesse sentido Pode ficar Com a sua parte De dinheiro Entendeu? Peraí Deixa eu ver se eu entendi Vocês encontraram então Um baú de tesouros Com valor extremamente alto E vocês não falaram Até agora Com essa sua tripulação Ele faz E você acha Que eles vão aceitar Numa boa Quanto tinha que citar Para eles Então A gente conversou Rapidamente com eles Ali Quando a gente Se barcou aqui Porém nós Deixamos pessoas Lá cuidando Do navio Quantas pessoas Cuidando? Duas? Contra 24? Não Não era Não vão ser Todas que vão Aí eu começo a olhar Assim Tipo Não vão ser Todas que vão Atacar E sem voltar Eu aposto Que essas joias Nem existem mais Eles sentem aqui Eu olho assim Caramba Eu quero comer As joias Eu acho melhor A gente voltar lá É assim Se vocês quiserem voltar Eu consigo conversar Mais com o Adam Sobre os reparos Vocês podem ir lá Para verificar Essas informações Eu acabo conversando Com o senhor Pode ser? Ok Bom Eu vou lá então Buscar o baú Mago Se você quiser Vim comigo também Aí E a gente pode ir lá Se tiver algum problema A gente pode Já lidar ali Com ele logo E A gente Então qualquer coisa Já traz aqui O baú logo E já vende as coisas Eu não lembro Eu não falei o valor Né? Eu não lembro O que eu falei Lá para as pessoas Você não falou o valor Você só tinha Tinha encontrado Algumas A gente tinha encontrado Alguns espólios Que depois a gente Ia tentar Repartir Alguma coisa Para todo mundo É verdade Alguma coisa bem genérica Na verdade É então Eu não lembro Tanta ideia Mas bom Enfim Vamos só dar uma olhada De qualquer forma E aí então Eu já viro aqui Já vou virando de costas E falo Bom Eu já volto então Eu acredito Me segue Vocês dois aí Me arrasta aí Por favor Que o meu Negócio fechou Eu tenho assuntos A conversar ainda Vou esperar um pouco Mago Eto Vocês vêm? Tá Vão indo na frente Que eu vou Eu vou um pouco mais distante Ainda atrás de vocês Bom Eu vou ir lá então Leandro Sai daqui Você já saiu Quando eles começam Eu falo Bom Acho que o meu Meu amigo Ele estava um pouco eufórico E acabamos Conversando sobre o primordial Que seria Nós precisamos de ajuda Na realidade Eu imaginei isso Quando vocês chegaram aqui Mas eu senti o foco Nesse assunto Então Nós precisamos na realidade De ajuda Para tentar reparar O nosso navio Como ele disse Essa cidade Ela foi atacada Nós tivemos lá Acabamos simplesmente fugindo E o barco Sofreu muitas avarias Ele até comentou ali De uma gosma Quando você ia falar Ele está de canto de olho Olhando para o Eu estou só olhando Estou tocando em nada Ele só está olhando Também que você está olhando As coisas dele Sim Está certo Aí eu falei Bom Ele falou dessa gosma Mas eu confesso Para você que faz Alguns dias já E provavelmente Nem tem mais resquícios Para você Aí eu olho para cá Eu falo Bom Parece que o senhor Sabe mexer com esse tipo De material Mas acho que Lá você não vai conseguir Aproveitar quase nada É Se for só para identificar O que é aquilo ali Talvez ainda dê Para pegar alguma coisa E aí Como vocês já estão percebendo ali Pelo visto O amigo também É meio curioso ali A minha especialidade É com venenos Então Aquilo ali É uma coisinha Que eu estou preparando Ainda não está pronto Mas nós precisamos De uma realidade De um pouco de auxílio Para reparar o nosso navio É o que você falou Merikim rapidão Alguma utilidade específica? Não Utilidade Realmente só Só um veneno potente Mais do que Você encontra Normalmente por aí Ah ok Mercado É Normalmente Quando você tem uma loja Quando eu vejo Que ele está perdendo Tipo um pouco o foco Olhando para lá Eu venho para cá E eu dou uma estufada No peito Tipo Eu até fico mais ereto Toma aquela posição Mais de Mais de nobre Que eu aprendi Que eu lembro Que meu pai Quando ele ia falar Uma coisa um pouco mais séria Ele tomava Sabe Eu gasto 4 pontos de mana E eu quero Bom O senhor parece ser Um homem muito Muito benquisto Nessa região E muito importante Nós precisamos Da sua ajuda Eu quero usar Um teste de carisma Para ver se ele fica Mais solícito A nossa Na diplomacia Exatamente Diplomacia Para saber se ele fica Mais solícito Tipo para tentar Organizar o pessoal E tudo mais Sabe Gastar os 4 pontos Só para saber 4 pontos de mana Para eu ganhar mais 4 No teste de carisma De diplomacia Diplomacia É o resultado Mais 4 Tá 16 Beleza Você fala isso aí Para ele Só para você Que precisa de ajuda E tal Mas você vê que ele Nem reluta muito E fala Bom Não é uma coisa Tão incomum Vir e pedir ajuda Para mim Mas Eu meio que saio Perdendo Normalmente Porque as pessoas Não costumam voltar Para me pagar Pela ajuda Então acaba sendo Um negócio Muito lucrativo Pagamento adiantado Pagamento adiantado A gente pagará Na hora que conseguir Os materiais Me ajuda No caso Carpinteiro Ou não sei Quem que sabe Mexe em navios É o senhor? Então Como eu falei Minha especialidade Não é essa Eu não trabalho Com reparo de navios Normalmente Quando eu quero ir Para algum lugar Eu alugo Algum aqui perto Peço para me levarem Costumo Velejar Eu meio sozinho Porque eu não tenho Muito conhecimento Dessa área Mas como eu citei Para vocês Na caverna Lá na diminuição Que a galera Costuma ir Está cheio De trabalhadores Lá de diversas áreas Então se vocês Estão precisando De uma tripulação De verdade E alguém Para consertar O bar de vocês Talvez tenha lá Inclusive Acho que o próprio Ferreiro Dessa ilha Que consegue ajudar vocês Aonde que Está esse ferreiro? É lá onde Vocês pararam o barco Eu imagino Nossa Zang Eu falei errado É mais dois no teste Na verdade Era mais oito Deu vinte Deu teste Mas assim Se vocês precisarem De algumas coisas Para Sei lá Amarrar o barco Chega que ele Mete nas cordas Ferramentas Precisa pegar alguma coisa Eu tenho um monte De coisa aqui Que você possa precisar É só falar E talvez Quando ele vem para cá Eu tento ver Se o meu colega Que eu não sei Na verdade o nome Ele está olhando para mim Se ele está Meio que olhando Tipo eu quero tentar Meio fazer Tipo uma É Eu não sei o nome Do cara Então eu não sei Na verdade o teu nome Eu não sei o teu nome Entendeu O meu personagem Não sabe Aí eu vejo Se ele está Quando esse cara Daqui olha Para cá O Adam Olha para cá Eu meio que faço Uma cara Do tipo Hum Não vai dar certo Sabe Uma coisa Tipo É isso que eu tento Passar para ele Eu faço Uma cara Tipo Hum Mais uma intuição Aí É tipo Pode fazer Porque é difícil Pegar Mas é isso que eu O que você fez Eu fiz Eu fiz Sabe aquela cara Quando você Dá alguma coisa Errada E você Faz uma cara De frustração É mais ou menos Nesse sentido Aí eu falo Bom É Realmente vamos ter que Até essa caverna Então Para tentar Para tentar Conseguir alguém Que conserte o barco E outra coisa Nós Assim que chegamos Aqui Nos deparamos Com alguns Homens Ratos Alguma coisa parecida Que você sabe Sobre isso Espera aí Rapidinho Aí ele Vem aqui atrás É a hora Eu vejo O que tem aqui Tudo que você está vendo Eu estou usando Estou usando É isso que eu estou Bola dele Mexer Alguma coisa Eu venho ver Esses bichos Enquanto isso Eu vou dar uma olhadinha Nos bichos Eu tiro Um pedacinho De pano Da mão Coloco Assim No Veneno Só molho Um pouco Assim A ponta Escolhendo Você vai jogar Aqui dentro Não Eu molho A ponta De um pedaço De pano Nossa Você vai mergulhar Só a pontinha Do pano E puxar Isso É Você mergulha A pontinha Do pano Puxa Na hora que você puxa Já vê que ela está Se desfazendo Pode crer Aí ele volta O que você fez Com o pano Pois é Eu estou olhando Para cá Eu não vejo Ele fazendo Joguei na pia Essa pia Aqui Está aí Meu Deus Você vai tacar fogo Na casa do maluco Meu Deus do céu Cara Você joga o negócio Na pia Na hora que você joga Você vê que o negócio Começa meio que sabe Quando vê o ácido Abrindo o caminho Você vê que está Abrindo esse caminho Na pia Bem devagar Mas está abrindo Aí ele vê que você está Na pia Quando ele sai Não Tá Tá Eu sei o que Você está preso No banheiro Mas não é aí não 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 Mas se quiser Tem um ali Aí ele aponta Para lá Eu vejo essa merda Que está rolando Para dar cagada Eu dou tipo Uma tossida Alguma coisa parecida Para meio que chamar A atenção dele Eu sei que o cara Vai olhar lá Que rapaz Lidar ou brigar Com o cara Por causa do veneno Você vê que ele Só realmente apontou Na direção do banheiro Coloquei para cá E está voltando para cá Aí ele tira assim Do bolso dele Uma pedra verde Uma pedra verde Brilhante Tá bom Não sei se tem Alguma relação Mas essa pedra aqui É uma pedra Que eu gostaria de encontrar Nas escavações Eu ainda não sei bem As propriedades mágicas dela Mas parece ser Um pouco nociva E as coisas Que eu tentei fazer com ela Não costumam Funcionar muito bem Também Ou explode Ou não funciona Por completo Não sei se Teria alguma relação Sinceramente Mas Onde vocês Conteram esses homens ratos Em uma casa Que fica para a nordeste Daqui Próximo do cais Top Acho que minha live vai cair Ou não Você trocou o mapa? Não De nada Apareceu a mensagem Que eu dou O Bess Que ele achou Saiu a live? Acho que não Deixa eu ver aqui O Bess está louco Só Meu jurel Apertei um botão aqui Que não era para ter apertado Desculpa Enfim Quando você fala da casa Para ele Ele fala Ah sim Eu lembro de um rapaz Que tinha Começado a construir uma coisa lá Mas eu nem fui atrás De saber quem era Porque Eu não costumo muito Criar vínculos aqui Que as pessoas vão e vêm Então A live não caiu não É eu vi Certo E aquela casa nossa Começou a construir Era uma casa bem grande Na verdade Mas Praticamente Saíram alguns ratos lá A gente conseguiu liquidar com eles Mas Parece que Eles estavam tentando Tem um buraco lá Algo parecido Tem alguma amostra desse rato Na verdade Está lá na casa ainda A gente não Fez nada com eles Deixamos lá Eu vou ver se eu consigo Lá pegar depois A amostra do rato É Eu queria estudar ele Não posso? Ah Pode Assim Se tiver problema Tudo bem Não Eu só quero tentar descobrir O que é Afinal Eu tenho uma casa aqui Sim Com certeza Eu começo meio que Coçar a cabeça Do tipo Não tem muito O que falar Para esse cara Porque esse cara Não está muito Puta Travou tudo aqui O negócio Peraí Deixa eu abrir aqui De novo Para ver minha ficha É porque o cara Ele quer dinheiro Enquanto rolar o dinheiro Aí o negócio Fica difícil Enquanto rolar o dinheiro É foda É Na verdade Não é bem isso Que ele falou Só retificando Jogando o trabalho De quem é Deus Sim Aí eu Eu falo para ele Bom Essas pessoas Que vieram com a gente Elas precisam também De um pouco De auxílio médico Você conhece Algum Alguém que possa Nos ajudar Algum curandeiro Da região Hum Eu acho que eu vi Um na taverna Tá Bom Então é isso Mas eu tenho Medicamentos aqui também Não Eu não sei Mexer muito com isso Acho que ninguém Na verdade Do lado Você não sabe Passar uma pomada Amigo Bom Se for uma pomada Sim Se quiser eu te ensino Aí Cara Eu quero Você não sabe Passar um bandage Eu falo para ele Simples assim Eu quero Aí ele vem aqui Pega um Quando ele mexe Assim É um bagulho Não é tão líquido É meio pastoso Mesmo Ele fala Estende o braço Aqui por favor Eu estendo o braço Aí ele pega uma faca Na bolsa dele Uma faca? É Tá Aí ele pede Licença Eu vejo Ele vai me cortar? É Ele vai te dar um corte Tá Aí ele aplica Tipo um corte Bem Praticamente cirúrgico Assim Não muito fundo Só para te mostrar O bagulho funcionando Eu perdi um de vida É Tipo isso E aí Depois ele Pega a pomada Passa assim Você até sentiu Na hora que Ele cortou Aquela pontada Quando você cortou De papel E na hora que ele Aplica esse negócio Para você Você vê que Na hora Já dá o alívio Ali É como se nada Tivesse acontecido Eu olho Eu olho para aquilo Assim Eu me recordo Um pouco Da época Das guerras Lá do meu pai Tudo mais Que provavelmente Tinha isso E esse corte Que ele Conseguiu passar A pomada Não ficou Nenhuma cicatriz? Não Aparentemente Eu olho para o meu braço Assim Aquela cicatriz Alguns cortes Algumas mordidas E tudo mais E tipo Só a interpretação Mesmo Só penso Se eu soubesse disso Eu não teria Todo esse tipo Esse tanto de rasgo Na pele É só isso Por causa do background E tudo mais Isso parece ser bem útil Quanto que custa isso? Deixa eu ver aqui Que Eu anotei em algum lugar Só um segundo Deixa eu abrir A tabela de preços Só queria que o meu tabletop Carregasse o negócio Ninguém sabe como é A mão do seu nome Cara Eu não sei É a segunda vez Que eu abro o tabletop Não aguento mais Eu mele aqui Com uma bolinha Não tem a menor ideia Tem uma opção De dar Refresh No Viado específico Refresh Tem? Sabe, Nikos? Tô perguntando Não sei o que Criar em No livro Isso daí Tá como Equipamento? É Lá na parte Equipamento O que? O bálsamo Curador? O bálsamo Não sei o que É Mas é um bálsamo Diferenciado O bálsamo Acho que é 50 Cada um Ah, aqui ó Achei Bálsamo Restaurador 10 10 O precinho dele É 10 Tá, mas tem um outro Aqui na parte De tesouros Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí 10 alguma coisa Cara, eu não consigo Achar a descrição Do item bálsâmico Bálsamo Pelo instrumento Kit Achei Tem CD Pra aplicar isso Zang É, eu não considero É É tipo Que nem o cara Falou ali, né Você não sabe Passar uma pomada Eu não sabia mesmo Cara, essa daqui Que ele te Passa Ele vira Depois e fala Esse aqui Tá 30 tibares 30 tibares Esse aqui Eu rotulei Como uma poção De Curar ferimentos Eu tenho uma versão Mais forte dela Mas eu acho que Essa galera Não tá tão machucada Assim Bom, eu acho que Na verdade Eu acho que Essa quantidade Eu dou uma analisada Ali no tanto Que ele tem Eu acho que tudo isso Não ajudaria Totalmente o pessoal Bom, eu tenho mais Aqui atrás Não, nós teríamos Que comprar muitas É isso que eu tô Querendo dizer Ah, sim É muito caro Eu, na verdade Fiquei interessado Pra mim mesmo Por um acaso Você não aceitaria Fazer uma permuta De alguns itens O que você tem Pra oferecer? A única coisa Que eu tenho Aqui comigo É um Esse Eu começo Eu pego Na verdade De uma algebeira Meio que amarrada Eu quero me desfazer Desse machado Eu tenho um machado De batalha Machado de batalha Custa 8 8? 8 Fala bom E Eu tenho Esse machado De batalha Não, custa 10 Pelo livro Na verdade Tá Ele pega assim Esse machado Pra dar uma olhada Você não usou muito Isso aqui Aparentemente Não, não Por isso mesmo Que eu quero me desfazer Posso pagar 9 Só pra lucrar Um pouquinho em cima Entendi E com Por um acaso Se eu te desse ele Mais 15 É Tibários O nome da mãe É Se eu te der mais 15 Tibários Que é tudo que eu tenho Você poderia Me vender Ele este item? Só uma perguntinha Assim Desculpa ser meio invasivo Aqui Com essa pergunta Mas você Exclusivamente Não tá machucado Não Não Então tudo bem Eu aceito Tá bom Aí ele vai pegar Um frasco aqui E te pegar Hum Quando ele entrega Esse frasco Ele cura 2 de 8 Mais 2 Ele pegou O frasco Do mesmo lugar Que ele pegou Os outros? Isso Eu 2 de 8 Mais 2 2 de 8 Mais 2 Que ele cura Bálsamo Mas assim Tem alguém muito machucado Lá no barco de vocês? Existem Algumas pessoas Que estão um pouco feridas Nós estamos navegando Da cidade Que eu esqueci o nome Tipo Eu coloco a mão na cabeça E esqueci o nome Telmor O seu amigo tinha comentado Isso E algumas pessoas Já de certa forma Se recuperaram Um pouco Mas tem outras Que estão um pouco mais feridas A gente precisava Na verdade De um tratamento Mais intensivo Se tiver o clérigo Lá na taverna É que eu não sei Se ele vai ter Esse conhecimento Mas eu sei De alguma magia Que os clérigos possuem Que eles potencializam Algumas curas Então Teria que saber Se ele consegue fazer isso Mas aí Temos que falar com ele Certo Tá, tudo bem É Realmente Esse era todo O dinheiro que eu tenho Que eu tinha Pelo menos Esse daqui Pode me ajudar Em alguma Alguma batalha Algo parecida Mas a gente vai tentar Conversar com ele Então eu agradeço Por enquanto Senhor Adam Muito obrigado Pelo teu atendimento Eu sou bem formal Com ele Quando eu faço Tipo esses oi Tchau e tudo mais Eu tento dar Um ar mais de formalidade Tá É Agradeço bastante Pelo seu atendimento E em breve Nós retornaremos Aqui com as Com as joias Se Acabar Se estiverem lá ainda É Eu espero que sim Porque Embora eu não sei O que elas são O seu amigo Não especificou muito Pode ser Pergas falsas Também Nunca sabe E Vamos aproveitar Se você quiser Não sei se aqui Você fecha Eu vou contigo Naqueles Naqueles homens ratos É Vamos aproveitar Eu olho pro O Eto O Eto Que tá aqui Ou é o Herman Quem que tá aqui Deixa os dois Os dois estão aqui Eu tô no sofá Esperando Eu meio que Começo a sair com ele E os meninos Eu começo a sair com ele E vou lá pegar o rato Com ele Provavelmente ele vai pegar Alguma mochila Alguma coisa É Você vê que ele Tipo passa aqui Pelo balcão Só Ah pera Ele tá indo agora Atrás do rato Ele tá arrumando As coisas dele Ele vem nesse baú Aí ele só abre o baú Você vê que ele faz Tipo uns sons Com a mão Tipo estalagem dele Aí depois ele abre o baú Pega umas coisas ali dentro dele Põe lá mochilas Não sei o que E tal Aham Tá Ele fala Bom Acho que é isso Uma das coisas Pra pegar a moça Que tá aqui Vamos lá então Tipo nesse momento Eu até esqueci Que os caras vão voltar Aqui com as gemas Mas vamos lá Eu tô querendo saber O que são esses ratos Nunca lutei contra isso Essa é a ideia Zang Deixa eu voltar Aqui na galera Do bar Já voltei rapidão Que eu acho que agora É eles que vão jogar lá Sim Já voltei Deixa eu ver se eu preciso Trocar o mapa Hum 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 Acho que eu vou loadar pra pegar a miniatura que tava aqui só Se não Se não eu não vou ter o Meire aqui Como? O que? É porque eu não tô conseguindo carregar a sua miniatura Ah Porque eu já coloquei ela pra Não ficar sempre Se não eu vou ficar vendo uma bolinha pra sempre Aqui Era essa Eu espero que carregue todo mundo agora Vou namorar pra alguém não carregar Venha Ele vai ficar reabredindo o jogo do outro Vai ser foda Refresenta Botão Voltei e voltou É, não tá carregando, essa daqui e essa daqui Pra mim, voltei Sei lá do que Tô tentando fazer aparecer as miniaturas Eu vou montar o Discord aqui até eu aparecer na cena de novo, tá? Tá Ai meu Deus Pabletop Not Gold Configuration Então Check the Threading box Deixa eu ver se é isso Mod Threading Essa musiquinha é você que colocou na mesa, Zang? Foi Ficou legal, pô A musiquinha do High, mano Risada Ah, verdade Barra Barra Threading Ué, cravou o... A mesa? Não 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 tô conseguindo abrir meu negócio aqui Cara, tá tudo muito louco Tem que clicar no negocinho bem no meio, mano Tô tentando Já nem sei mais Tá acontecendo aí Quem que é que tá tentando abrir o negócio? É o Harry? Eu E conseguiu E conseguiu Meu Deus Cadê minhas coisas? Aqui, ó Depois eu ver Cara, eu vou... Eu tava meio sem bateria lá na academia Daí não abri, entendeu? É um inferno isso aqui, velho Acontece, Zang Acontece Acontece nada, mano, mentira dele Não acredita nele, mano Não, eu tenho botão Eu lembro que ele falou Zang Não quer jogar Zang Não quer jogar, é só falar Zang Hã? Eu lembro do Zang falando Não quero jogá-la Eu também lembro Fica também no reverso Alguém falando sozinho Tem nada mesmo Boa Pesquiso Pesquiso Alô, alô Alô Ah, eu achei que eu tinha me mutado E aí, como é que tava a bateria na academia? Ah, peraí, segurei Olha, boa noite Boa noite Eu apertei pra me mutar, mas eu não tava mutado É... Tá caçando Pokémon na academia, cara Com o filho Meu irmão Cê tá indo malhar ou cê tá indo caçar Pokémon arrombado? Quando eu vou fazer esteira que eu vou ficar parado ali mesmo Eu boto o celular na... Apoio ele na esteira e fico... Alá, alá, cara, ao invés de focar no que tá fazendo Ah, mano, é esteira, porra Só só... Qualquer dia cai aí e bate o coco Negócio Sabe por quê? Esse aqui... E eu pesando na dele fazendo exatamente a mesma coisa Sim Eu acho que... Eu acho que... Por enquanto é tudo normal, né? É boa vontade do tabletop Eu avisa aí Eu avisa aí quando pudermos seguir você Ai, caralho Tá merda Cuidado Agora eu sou o branco Ah, eu sou o branco Cara, eu tô vendo que todos os... Todos os tablets estão conectados na minha ficha Todos Então, eu tô quase apagando esses tablets Deixa eu ver se melhora essas porra Alguma coisa... Foi mexida aí que tá travando tudo, não sei, velho Hum, vou apagar todos os seus itens Pode apagar, não tem problema não Ah, sem resistência não tem graça Então Mas não quer dizer que eu não vou fazer Fazer mesmo que o script é muito sensível Mas se eu ficar mexendo muito nas coisas Não precisa É foda Cara, eu mexo bastante Vou tentar acalmar minha mão Desculpa Olha isso Bom, enfim Quem que tava voltando era só o Ent e o Sully? Então, é ótimo que você chameu o resto lá pra ir comigo Mas ninguém foi Porque ficou todo mundo conversando Então eu fui sozinho Eu tava... Eu fui também Só que eu falei que eu ia acompanhar Eu ia acompanhar a distância Ah, você saiu da sala? Você não ficou lá vendo poção? Ficou vendo as coisas? Não, não Ah, é? Foi o Merck Foi eu lá, eu fiquei lá, eu fiquei lá Eu vou então tentar já, tipo, de longe olhar lá Pra ver se não tá tendo nenhuma Sei lá, pessoas lá, tipo Eu olho aqui de longe, dá pra ver alguma coisa já? Calma aí que eu estou procurando um bagulho aqui Cara, eu não sou mesmo Se tá metido aqui em cima, gente Quem é isso aqui, mano? Porque tem dois aqui comigo Eu vou jogar um no chão, velho Eu vou deletar essas putzes, tá, velho? Caralho Eu tô com o meu aqui Delete, mano, delete Caralho, é o cara do Tekken lá, não é? Tem uma a mais? Apaga essa porra então Ah, tirou da gaveta ali Tudo conectado no meu Tá conectado no meu mesmo? O meu não O meu não Pra mim tava, tipo, no Google Rorovente Google Então, como vocês estavam voltando lá Cara, quando você chega ali na... No porto ali, vocês atacaram, né? O que tem dois entes agora? Tinha um hackando assim porquê, mano Vocês vêem que lá tá o Azit e o Robert, o caçador Tão conversando com uma criatura ali na frente da taverna ali Eu vou tentar me aproximar, meio assim, sem fazer muito barulho E tentar já ouvir antes de chegar lá o que eles tão conversando Consigo? É, você vê que eles tão só jogando conversa fora Nada tão importante assim Ah, tá Então eu chego e falo Opa, eu vim buscar um negócio no baú Negócio no baú? Não, um negócio no navio Tá bom E aí eu vou entrando assim A criatura fala alguma coisa? Não, só dá um subman com a cabeça Ah, tá Eu faço um sub também pra ele É um fur ou é tipo uma... Cara, você vê que é tipo um humanoide tigre, né? Ah, um kajiri Ah, meu Deus, um furry É, vai Tem uma pegada meio samurai assim Ele me olha com interesse amoroso, cê sabe Meu Deus Ah, não, só perguntando Não A espada dele continua na bainha Opa É, a minha não Tu é? Ele é, mano É, tá bom, eu vou entrar então E vou lá pra cabine lá onde a gente deixou o baú Por que essa menina tá se mexendo aqui? Porque ela tem animação, é É É isso que tá bugando o mapa É Onde que tá se mexendo? O modelo da ZIT Cara, cê chega lá no baú que cês estavam guardando as joias lá Aparentemente tá tudo normal Eu só vou abrir pra verificar lá se tá tudo dentro Cê abre ele lá, parece que tá tudo em ordem Entendi Entendi Eu dou Eu vou então entregar pro Ant Pelo Ant Segura e me segue Ok E aí eu dou assim o baú pro Ant O Ant que começa a segurar O Ant, rapidão, só pra saber, ele consegue segurar com o babão só? Depende do peso do baú Ele Ele E aí Seus espadas e escudo, né gente? Sim, mas eles ficam guardados Dá pra colocar embaixo do Do sovaco e coisa É, então Eu tipo assim, então eu olho assim e eu falo ó Coloque Coloque o O baú debaixo do braço do escudo Caso pra Só pra clarificar eu posso guardar o escudo, tá? Eu sei então Mas tipo assim, eu digo Você tá guardado, então O braço que você fica com o escudo Eu quero que você segure com esse braço Pro braço da espada ficar livre caso necessário Ok Então ele começa a levar Aí eu vou lá, então saio Aí você sai, você passa na frente de novo do Do trio que tá conversando ali Você vê que agora a Aziz tá tipo com um gatinho nos braços dela Acaricendo Um gatinho de verdade? Gato normal, gato normal Ok, eu vou olhar lá Aham Eu vou passar assim, só comentar Fala seu novo, seu Seu novo patch Tipo, eu dou uma risadinha assim Só só pra... Ela fala assim, é, na verdade não É, na verdade do Do companheiro aqui, o O nome dele é Kirei Kirei? Aí eu estendo assim a mão, sabe? Só pra um gesto assim de cumprimento Fala, opa, sou Sully É, ele estende também, perto da sua mão Fala Kirei Momushiki Muito prazer Prazer E eu falo com licença E continuo indo lá Sentido Adam É, onde você vai levar essa pergunta pra você? Ah, eu achei um lugar pra poder avaliar e poder vender Hum... O que a gente vai fazer com o dinheiro? Ah... O... 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 O Kirei tá olhando, né? Sim, ele tá vendo que ela tá falando com você É, bom, fazer aquela que a gente combinou lá, dividir e tudo mais É, vamos aguardar essa divisão então Ok E eu continuo indo então Beleza Quando vocês estão quase voltando já Vocês vêem que o... Inclusive o Eto tava... Chegando aí no bar com vocês Eu falo... Você vê a mesma coisa aí, Eto A galera ali conversando e tal No momento que você tá chegando no bar com o Sul e o Eto Estão saindo pro baú pra eles pegarem Ah, então... Deu tudo certo, né? Sim, só ali, pô, confira Ah... Já que vocês... Já que eu posso confiar então vocês voltam de boa sozinhos, né? Ah... Bom, você que sabe, se quiser ficar por aqui Eles tão conversando ali com aquele... Com aquele homem gato ali Tá certo Ô Zang, eu chego perto da Ziti e... Ah... Alguma novidade? Alguma coisa que eles poderiam pedir com a gente? Hum... Não muito Muitas pessoas decidiram descer do barco Depois que a gente parou aqui Foram pra taverna Tentando gastar ali as coisas que eles conseguiram Trazer com eles Pra se alimentar Né? Enquanto eles tão esperando aqui Sinceramente, não sei quantos vão voltar com a gente E... Eu não sei se eu gostaria que eles voltassem Pra ser bem sincero E... Cê acha que é mais útil a gente deixar eles aqui? Hum... No questão de logística da tripulação... Com certeza Não é suficiente pra ouvir eles conversando sobre isso? Não, cê já foi Já foi, já foi Já foi Já foi Mete fé Caralho Aí eu vou e falo assim Mas... Lembro que existem alguns pescadores Entre as pessoas que vieram Eles nos ajudaram a... Se alimentar Por assim dizer Aí cê vê que o... Nós vamos ter que constantemente protegê-los E segundo o Adam A cidade mais próxima Se não me engano É a Oeste E ela tá bem longe daqui Seria a cidade Onde a gente poderia deixar eles Aí cê vê que quando cê fala das cidades mais perto O Homem Tigre Que olha pra você E fala Bem, na verdade É bem assim Tem uma outra cidade aqui perto Mas ele disse que as pessoas de lá são um... Como é que eu posso dizer? De uma forma educada Ah... Selvagem Ah, não, não Ele já te interrompeu E fala Não, calma Não, não Não é essa que eu tô falando É outra cidade Embora o acesso a ela Não é tão fácil Quanto eu gostaria que fosse E qual seria a sua cidade? Calma aí que eu esqueci o nome Ah, não É muito lugar, mano Deixa eu olhar as anotações aqui Cara, nem se prepara pra mestrar Eu acho que você não falou o nome da cidade Você ia falar e foi interrompida Eu tava anotando aqui também Sobre o parênteses pra anotar e não anotei Caralho, passou um... Se eu tô com o zoom aqui Passou um cara na minha frente, ó Cara, tem uma pessoa aqui com 357 dados O que é isso, velho? Não, não aperta Sério? Não aperta o botão, não Aperta Do it Do it Aperta no crio Aperta Do it Esse cara não consegue Muito imperativo Não consegue ficar quieto Crio Aperta 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 Tá bom, é o tag Ah tá, tem que pressionar Não, não Aí, aí Eita Aperta 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 Não dá pra apertar no clear porque tá no... tem dado em cima... Ah, eu não consigo apertar. Tem muito dado em casa, mano? Bastante de 4, mano. 450! Acabou. Muito bom. Pra ser justo, eu só tava rindo, mano. Pior que eu apertei o botão. É, nem eu, nossa. Olha os logs aí, mano. Tenho certeza que foi o Nicolas. Deixa eu ver quem apertou. Fui o meu pé. Nossa, não dá nem pra ver o log de tanto dado. 4.703, se eu conseguir. Na hora que ele ordena... Ele ordena ainda certinho por valor, né? De 450 dados, olha só quantos 20 você tirou, mano. E olha quantos 1. Olha o tanto de 1 que ele tirou. Fada. Cadê? É... Que aperta? Espaço? Enter. E expande ali, tem um negocinho pra você aumentar o tamanho. Alisson. E aí, Alisson. E aí, diva. A gente vai apertar R também, ô, American. Ô, Alisson. Olha o tamanho da minha background que eu te falei. Isso. É... Voltei. Peraí que tá terminando os dados ainda, né? Ainda tá? Puta que tô... Tô zoando. Tô zoando, velho. E aí, 4703. É, qual que foi o nome da cidade? Eu não consegui nem falar. Ah, tá. Ó, 18... Bom, Eto, você vê que o cara demora um pouquinho pra falar pra você, ele fala... Bom, não é que tem bem um nome a cidade como um todo, mas o lugar mais conhecido dela é o Castelo dos Céus. E o nome não é à toa. Ok, mas como é que um barco chega até um castelo que fica no céu? É uma pergunta que eu me faço desde que eu conheço a cidade. Opa, eu assisti One Piece, hein, eu sei. Agora, ele me fez um pouquinho assim, não temos, até onde eu conheço, meios de transporte voadores, porém existem criaturas que voam. Agora, consegui fazer uma dessas e levar a gente até lá? A gente? Opa, desculpa, não tô aí. Mas eu tenho uma dúvida, fora o fato do difícil acesso, qualquer pessoa que consiga chegar até lá é bem vinda ou tem alguma restrição? Bom, essa cidade ela é relativamente antiga, não é de agora é isso, inclusive só contando pra você meio que o que aconteceu. Depois de alguns acontecimentos na região, um terremoto estranho foi sentido nas ilhas próximas, ninguém entendeu muito bem porquê. E começaram a chegar histórias de uma ilha que havia uma cidade, ou não bem uma cidade, mas um conjunto de rochas que se ergueram do chão e ficam levitando como se estivessem voando até hoje lá. Meio que tentaram se isolar, sabe? Eu não sei bem o motivo, mas... Eu olho assim e pergunto, mas... E se é de conhecimento comum ou é você ter essa informação privilegiada? Eu já viajei um pouquinho. Proposto, não sei se perguntei, mas qual o seu nome? Me chamo Eto. Kirei, Mombushki. Prazer. Prazer, igualmente. Certo, e... Você está indo pra algum local específico ou também busca essa cidade? É, na verdade, como eu disse pra você, eu sou meio que um peregrino, então... Eu decidi de vir ver aqui o que tinha nessa região. Tanto a gente contava sobre tesouros e afins. Eu decidi de vir ver mais de perto sobre essas histórias. Ah, então você é mais uma pessoa que está buscando pelo suposto tesouro que tem aqui? Não, não, muito pelo contrário. Na verdade, eu só vim realmente vê-lo. Eu não tenho muito interesse financeiro nele. Se é que ele é de verdade. A propósito, algum de vocês sabia que aqui existe uma raça de criaturas que parecem... Ah, sim, posso estar equivocado. Mas parecem homens ratos? Você vê que o caçador aqui, ele dá aquela poçada assim na barba dele? Ele fala, é, eu já esbarrei com alguns, mas não aqui. Pois é, chegamos numa casa... O Zangali é o que? Sul? O oeste da cidade é o que? Sul. Chegamos a uma casa mais ou menos ao sul e acabamos por encontrar um buraco feito... O que seria uma pedra ou um pedaço de uma montanha. E de lá tinham essas criaturas. Encontramos quatro deles. Provavelmente tem um mais no subsolo. Do que eu conheço dessas criaturas, ele volta a você... Elas costumam andar em números muito mais ou menos de quatro. Alguém está reduzindo o tamanho do mapa aí. Fui eu, fui eu, sem querer. Então significa que... Vou dizer assim por brincadeira. O que aconteceu em Thelmur poderia acontecer em uma escala menor, só que com nível de demônio seria um rato. Aí ele fala... É, se você parar pra pensar um pouquinho, eu diria que sim, porque... É, as histórias, embora muitos líderes tentem ocultarem as pessoas, as histórias é que realmente em alguns lugares existe um império subterrâneo embaixo da gente. Da Mayark. Eu olho pra ele e falo assim... É... Não sou o líder do grupo, mas... Gostaria... Me interessaria... Navegar conosco, por enquanto? Você está falando isso pro Kirei, né? Isso. Eu entendo que a Ziti e o... Esqueci o nome agora do castador. Robert. Eles vão continuar com a gente, né? Eu entendo pelo menos isso. Aí o Kirei fala pra você... Fala, bom... Como eu disse pra você... Sou um viajante. Se vocês estão indo pra algum lugar interessante que eu possa ter alguma história pra contar depois... Com certeza eu gostaria. Afinal, eu não tenho meio de transporte. Ok. Ok, então... É... Encontro vocês mais tarde por aqui. Vou esperar... Pra falar com o pessoal do... Do... Do barco. Ok. E volto, Zang, atrás da galera... Com essas informações que eu peguei. Beleza. Bom, quando vocês voltam lá, você... Você vê a galera meio que bem... De horizonte, assim. Que tem ali uma galerinha que está na casa. Então, se vocês estão voltando para o baú, vocês também conseguem ver, né? Enquanto vocês estão voltando... Gente, no caso... Eu percebo que o Adam... Vocês que estavam na loja, vocês estão aqui... Ah tá, somos nós, beleza. Isso, e quando esses aqui estão voltando, você consegue ver, tipo, bem pequenininho, que tem alguém lá na casa que ele tinha o Adam. Eu percebo que o Adam está lá? Você percebe que tem pessoas. Eu não sabe muito bem distinguir se é o Adam. Mas eu reparei da roupa das pessoas, né? Ah sim, mas eu estou falando que está longe, tá ligado? Ah. Eu vou olhar, então. Vou tentar, vou me aproximar lá para o DBC. Porque, assim, eu julgo que o Adam esteja lá, pela quantidade de pessoas, né? Ih, carai, caiu. O azeite, para de cair. Pronto. Vou tentar o tamanho de novo. Eu não sei nenhum. Deixa eu pegar aqui o ratinho, só que o Meriquim para mim já sabe como é que o bicho é. Vamos ver que vamos vê-lo. Enquanto ele está mexendo nas coisas ali, Zang, eu fico com a cara que eu... Ih, não consigo mexer. Estou proibido de me mexer. Não consigo mexer. Ah, consegui. Não, não consegui, consegui. Consegui. Agora foi, agora foi. Eu fico aqui, ó. Eu fico aqui com a labarda. Tipo, meio que... Ih, esse cara aqui. Eles estão mortos, a gente só ignora aí. Ah, tá, tá. Fica pra caralho. Na verdade, enquanto ele vai vendo lá, eu quero dar uma olhadinha se algum... Se algum passou para cá, ó. Ah, você vê o bagulho maluco do... Do surdo que ele desenhou no chão aqui. Oi? Desermitagem total, pode ser. E aí, você vê lá o desenho que ele fez no chão. Embora você não passou muita atenção quando ele montou, mas você vê que tem realmente um formato estreio no chão, você até acha que... Pode ser os ratos que tenham feito aquilo. Pois é, porque eu tava lá fora pegando os fênus, né? Exatamente. Então você vê esse desenho estreio no chão. E os fênus estão aqui ainda? Hã? Os fênus estão aqui? Sim. Cara... Eu pego esse negócio aqui que parece ser um tapete... E enrolo ele... E limpo essa região porque eu quero dar uma olhadinha ali, ó. Eu dou uma limpada ali pra não pisar. Ué, eu não sei quem que fez isso, porra. Ih, fala nada. É, mas é verdade. Entendeu o que eu faço isso? Tá, você pega o tapete, você limpa os cacos de bíblia do chão, ou seja, você não machucar seu pé quando você estiver dando pra isso. É, tipo, porque o sapato, na verdade, não é um sapato de couro e tem borracha essas porra, né? Ontem eu entrei e eu vi o desenho ali, né? Sim, quando vocês entraram junto, você viram ele pegando o tapete pra ir limpar o negócio. Então, eu cheguei antes, então, por causa que eu tava bem na frente do Eto. Por causa que eu tava passando, né? Sim, você chegou antes do Eto. Então, eu consigo ver ele limpando? Você já tá limpando. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Você tá atrás ainda. Você tá atrás ainda. Como assim? O vidro ali tinha algum formato específico, alguma coisa? Ou era só diferente do que estava? Qual que era o desenho que você fez, Sully? Um X? Tinha um X aqui. É, era um X e uma seta. Coisas nesse sentido. É, isso aí. Tem um X e um... Ah, tá. Então, ele começa a limpar o seu óleo e não faz o nada. Beleza. Aí, depois de um tempo que vocês estão lá fazendo isso, chega o Sully e o Ant. E você chegou lá, então. Tá, tipo, ajoelhado, pegando o tecido do bijuinho. A minha ideia, Sully, é chegar na janela e dar uma olhada ali no bagulho e se mexer no negócio. Eu vou chegar lá e falar, ah, não é nada. Eu trouxe o baú. Você foi pra loja? Por que você veio pra cá? É... Eu vim pegar a amostra. A amostra? Mas a amostra... Ah, os ratos. Verdade. Eu acabei esquecendo de falar disso também. Porém, a gente matou alguns ratos e parece que talvez tem um cara preso nesse zuninho. Porém... Um cara preso? Isso não foi falado pra mim. É, eu vou entrando, aí eu vejo lá e falei, o que você fez? Cadê o vidro aqui? Ah, cara, o... O lado pra mim... Estava num formato igual ao que você largou, então a gente tinha que ir até o túnel. Então ele fazia um pouco intenso, na verdade, você largou? É, eu peguei um desenho aí. Deixei pra caso se os ratos saíssem do buraco, eles pelo menos deformassem alguma coisa e a gente pudesse saber se eles saíram ou não. Ah, tinha um X e uma seta. Ah, então tá bom, acho que eles explicaram aí. Você queria fazer o que com esse formato? Ah, se os ratos saíssem e pisassem antes de fazer o formato, a gente poderia saber que alguém passou pra ali. Enquanto a gente tava fora. Sério? E eu dou um sorrisinho assim, meio amarelo, sabe? É... Não, não. É, não vou nem falar nada. Ah, não. Só segue, só segue. O homem que eu falei, na verdade, a gente achou um diário aqui, que ele aprendeu um homem, escrevendo pra esposa, Falando que achou alguma riqueza E tá cavando esse buraco O que a gente deduziu é que Ele realmente começou a cavar um buraco Deve ter achado alguma coisa aparentemente preciosa Começou a cavar mais E acabou caindo no túnel dos ratos Então, o que é o outro morto O que disseram Você mesmo Leu Que ele estava cavando Uma direção oposta ao normal Em busca de ouro É o que eu vi aqui no diário Então ele pode só ter Morrido mesmo Ou ter saído fora Largado Ele vê que você tá cutucando A barricada com a labarda Se tinha alguém ali dentro E vocês barricaram E foi dali que saiu esses ratos Eu não acho que essa pessoa saiu viva Se é que saiu Eu acho que não tem ninguém vivo ali dentro Não, Adam Mesmo porque não é sinal de que alguém tá vivo Que é um bom tempo Exatamente Mas, né O Adam, será que não rola pra onde a gente deixar esse baú aqui Lá na sua loja? Porque eu também vou incomodar De ficar com esse baú aqui Mas eu falei pra você trazer na loja Por que você trouxe pra cá? Por causa que eu vi que você tava aqui Eu achei que você tava aqui Eu tava certo, você tava aqui Eu ia chegar lá e fazer o que? Me espera Espera lá Ah, eu vi vocês aqui Vou baú lá Ok, eu vou O que que vocês vão fazer aqui? E aí chega o Eto Pouco depois Ah, eu tô Ele perguntou Bom, eu tô com o Adam Ok, mas o que que vocês vieram fazer? Só olhar os ratos? Me falaram que tinha esses espécimes aqui E eu vim estudar eles Ah, tá Eu vou dar uma olhada nos ratos Enquanto você estava passando Só espera a gente Só queria falar uma adenda Assim Um pouco importante, sabe Diga Eu acabei de conversar ali E me foi informado que esses ratos Eles funcionam mais ou menos Como uma Pomeia Então Se vocês mexerem No túnel deles É provável que aí tenha mais Sei lá Vou chutar aqui brincando Mais de 100 200 300 ratos Lá embaixo Pois normalmente eles vivem Em polônias Com diversos membros De suas raças De sua raça Bom saber disso Ah, bom Eu acho que então a gente Poderia deixar ele quieto Vender as coisas E depois assim Quando tivesse já preparado Pra fugir da ilha A gente mexe E tal Nossa, eu tô dando um bug nervoso aqui Ela foi abrir um baú De miniatura É, fora Calma aí Acho que você clicou naquele negócio Lá daquela Dos minimapas, sabe Não, não Aperta clear aí Eu apertei Oxê Pior que eu nem apertei Então, por causa que É, essa madeira aí Ele aperta a bolada Tá muito louco Acabei de abrir ele Aperta o M Da zoom Sim Então, a gente vai Então, a gente vai só Ignorar Então, a gente vai só ignorar Então, a gente vai Barricado isso aí Eu aposta Eu queria atacar fogo Nesse negócio aqui Cara, esse turno Provavelmente é enorme Tem outras saídas O fogo não vai adiantar de nada Mas eu queria atacar Muito fogo aqui Como ele tá falando aí Que pode ser que tenha Outros ratos Vamos deixar isso quieto Porque assim Vamos tentar pelo menos Vender essas coisas aqui Primeiro Ver o que faz Cortou Faça pra mim O teste de percepção A gente tem assuntos Mais importantes Peraí Eu fazer um teste de percepção Não O lagartão que tá na Na janela ali Vixe, porradeira Peraí que eu vou brilhar agora Hein Pra deixar aqui Percepção Eu sou bom Ah, agora o porradeiro Começa Percepção Eu sou bom Cara Não vou mentir Mas eu sou o cara Que é mais perceptível Não Ele tem mais percepção Do mundo Cadê Só deixa achar Bonito Vindo aí Vai lá Pronto Toma Ué, você não errou Cara, você escuta Realmente, veio dois unhos Cara, você escuta Uma coisa vindo da caverna Tipo, fazendo eco Sabe, bem longe Assim Como se fosse um barulho De alguma fumaça Alguma coisa do tipo Você não consegue distinguir muito bem Como se fosse aquele vídeo Liberando pressão Sabe Tá vindo Tipo Tá vindo Ou eu escutei uma vez Você escutou um eco Você não sabe a distância Dá pra saber exatamente Cara, eu saio da frente Esse bagulho Ô pessoal Tá fazendo barulho Nesse negócio aqui Eu saio da frente Tipo Do bagulho aqui Se bem que eu não sou Muito inteligente Eu coloco a cabeça ali Pra ver o que tem lá dentro Eu não sou esperto Eu não sou inteligente Você deu uma barricada então Não Eu quero olhar Entre o meu lado Das madeiras Eu não acho que eu vou ficar Tão perto assim Da entrada Eu 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 Venho aqui pra fora Pra Eu acho que eu tenho Nove de inteligência Eu vou meter a cara ali Foda-se Tenho sete de inteligência Eu coloco a cara ali Pra ver o que tem Quando eu ver ele Colocar na cara Eu Lá Certo Você vai ficar Colocando a cara No negócio Que pode explodir Sei lá Gente Vamos sair daqui Vai Aí eu Vou sair Assim Eu não consigo mexer Nossa Cabe no mundo Escreva Como você vai sair Eu 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 Viro pro lado E começo a andar Pra fora Chatão Zan Eu sei que eu posso me ferrar Mas eu tenho sete Cortorac Você mete a carinha Lá em alguma frestinha Da barricada Pra tentar ver O que que tá vindo aí Cara Quando você vê Lá O monjista da caverna Você vê Dois pontinhos vermelhos Assim de olho Só que na hora que você vê Você já vê outra coisa Acendendo mais Um pouquinho mais pra baixo E agora Eu quero um teste de reflexo Justo Só vai ver a flecha Cantando no seu ouvido Reflexo Cara Reflexo Você sabe que eu sou bom Né Vamos ver É teste de descreza Né Gente Não Tem uma Perícia Reflexo Cara Não muda muita coisa Eu acho Muda Porque você ganha bônus Do treinamento É Então olha lá Meu reflexo Então Só pra você Esse reflexo Toma Aí Cara Quando você vê Ali na Ponte vermelha Mais pra baixo Você vê Como se fosse Uma espécie de fogo Saindo Mas não é um fogo Normal É um fogo Meio verde Cara Você vê a lambida De fogo Saindo da caverna Mas você consegue Pular pro lado A tempo Tipo pra cá Você dá um pulo E a gente Todo mundo fez Cara Vocês vêem um fogo Vindo aqui Derretendo a janela A cama O armário O diário Até o Adam Pula pra trás Pra tentar esquivar Também Como eu tava saindo Eu ouço esse barulho Eu avisei E eu continuo Correndo pra porta E eu falo Tá aí o seu fogo Eles estavam muito longe Ou eles estão Aqui já Mesmo É Eles estão lá dentro É o Twitch Mano Tipo Tô limpando O caminho Sabe Aham Rato Existe Jogadores de long É o Twitch É um rato Veneno E pô É o Twitch Que isso Cara Eu faço o seguinte Eu pego minha alabarda Fico aqui no cantinho Com a ação preparada Se passar alguma coisa Eu vou tentar bater Você vê que depois De um momento Para Saiu o fogo Totalmente Provavelmente Queimaram tudo ali É Abriram E você escuta Tipo o barulho Como se tivesse Alguma coisa Se afastando Esse cara Tá aqui ainda? Eu entro Ele tá olhando Tipo Incrédio O que tá acontecendo Eu entro Pra ver O que aconteceu Exatamente Eu falo Pente Ficar aqui no canto Eu falo Pente Gente Guarde o baú Fique aqui E aí eu volto lá Tipo meio Só pra ver O que aconteceu A pergunta Tá todo mundo vivo? Eu olho Eu olho Pro Eu olho Pro Sul e falo assim Tu realmente Mandou o cara Pra Um Um baú Depois de ver o negócio Sendo queimado E eu digo Pro Adam Talvez seja melhor Ele voltar pra loja dele Já que aqui Parece que não é tão seguro Eu não entendi O cara O pesquisador Não vai perder Isso daqui Por nada No mundo Nossa Por que tá tão ruim De carregar a miniatura Meu Deus Cara Não sei E é você Que tá travando Bastante Tem hora Tem hora Que a gente vai tentar Mover Tipo agora Tá tentando mover As peças Não vai Tá ali em cima Subiu pra dois mil Aham Top Não é table top Eu vim até a janela Olhando As marcas A bagagem Que tava passando Era fogo Fogo Cara É um fogo Mas Tem esse verde Que você não sabe Se Realmente é um fogo Normal É um fogo Fogo pode ser verde Gente É por isso que eu tô perguntando Ele é realmente verde Ele é verde Eu olho os rastros dele Se ficou alguma coisa Se tem algum Algum material em volta Como é que tá o queimado Ou do analisado Assim Cara Faz aí pra mim Um Eu Na verdade Eu quero fazer Um teste De Misticismo Pra ver se É um Que causou isso Se foi uma magia Ou se foi Alguma coisa Física Química Tá Cadê os químicos Do chat Mano Que que queima Verde Caralho Que miséria Cara Você analisa Assim Você consegue Perceber Que não parece Ser mágico É mais Alguma reação Química Mesmo Ok O Sully Não esqueça Da minha Propriedade Viu Eu olho Assim Que tecnologia Interessante Tá Quando eu vejo Tá todo mundo Vivo Eu Veio No corredor Eu veio No corredor E falo Gente Me siga Eu sigo Ok E aí Eu começo A olhar Também Ali Calma Eu realmente Tô tentando Puxar Uma figurinha Gente Senão Não vou Fazer Nada Ai Meu Cacete De agulha Como tá Rui Tenta Fazer O que Eu falei Abre O single Player Essas Porra E Senão Pra gente Discord Já Que não Tá Tendo Nada De Fog Não Tem como Não Por Enquanto Por Enquanto Esse Mod Caching Of Alguma Coisa Que Aparentemente Sim Eu falo Com ele Sim Está Vindo Aqui O Astro São Marcas Uma Substância Química Que foi Para Ser O Material Comburente De uma Reação Química De De alta Energia Que Foi Jogada A distância Ou Lança Chamas Veio Por causa Do Líquido Que Foi Queimando No Ar Enquanto Era Arremessado De Alguma Coisa De Alguma Fé Ferramenta Arma E Eu Comecei Lá Para Marcas Começa A Falar Pode Ter A Ver Com Aquela Pedra Não é Mas a Cor É Igual A Pedra Não é Ele Tá Com Ela Na Mão Assim De Eu Vou Até Ele E Fico Olhando A Pedra A Coloração É Praticamente Igual Vendo Eu Seria Essa E Você Perguntei Ele Eu Perguntei Que Pedra Seria Não Tem Meio Nome Estudando Ela No Momento Eu Dou Uma Olhada Na Na Peço Posso Analisar Sua Joia Um Pouco Fazer Sua Pedra Um Pouco Eu Peço Para 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 A Pedra Ele Te Entrega Assim Fala Toma Aí Ficou No canto Olhando A pedra Aqui Sai Correndo Sai Correndo Sai Correndo Mete O pé Aí Você Vê Que O Adam Chega Mais Perto Muito Cuidado Do Fogo Aí Fala Assim Quais As Chances Vocês Imaginam Se Pelo Que Seu Companheiro Comentou Eles Atuam Com Uma Colmeia E Claramente A gente Volta Para os Dois Aqui Eles Não Parecem Soldados Qual a Chances Desses Bichos Que Vem Agora Estar Abrindo Caminho Para Alguma Coisa Maior Então Fiz Que Eu Falei Vamos Sai Daqui É Eles Vieram Até Aqui Só Para Abrir Passagem Voltaram Então Pode Ser Que Isso Daí Era Porque Eles Querem O Fluxo Disponível Provavelmente Alguma Coisa Pode Vir Ainda Ou Alguma Coisa Vai Entrar Mas Inevitavelmente Haverá Um Isso Aqui Acho Que Pode Não Ser Interessante A gente Não Estar Aqui Todo Mundo Para Mim Faça Um Teste De Percepção Ai Meu Deus Do Céu Percepção Uh Perceptivo Oh Alguém Tá Tentando Muito Compensar Alguma Coisa Ali Eita Compensar O que Nossa Opa Nossa Que Grande Fala De novo Aqui Deu 22 Que Isso O que Que Tá Acontecendo Ai Que Isso Cara Deixa Meus Dado Eu Tenho Problema De Visão Ah Mano Sabe Que É Só Scrolar O Seu Eto 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 O meu Não Saiu Ainda Já Filiquei Já Ii É Aqui Só Tenho Do Do Sully Do Melequim E Do Hellen Falta Do Meu Deu 22 Eu Rolei No Dado Deu 4 2 Mais 2 2 Sully Você É O único Que Consegue Perceber Caralho Eu tirei 22 Do Do 2 Que É Se Você Consegue Escutar Um Barulho Fazendo Uma Reverberação No Solo Casado Algo Andando Por Baixo Certo Isso Corram Tem Alguma Coisa Vindo Do Solo E Já Sai Eu Vou Seguindo Ok Partiu Correr Eu Saio Vermes malditos Vocês estão saindo, se eu conseguir abrir a miniatura Calma aí Isso aí do lado é uma palitada Calma, tá em 75% 61, abaixou Não, isso aqui tá bugado Não sei o que tá acontecendo Voltou pra 50% Toda vez que eu abro o baú ele carrega só uma parte do baú Leandro, tenta checar os arquivos do jogo Eu já tentei, cara Tenta reinstalar o jogo Não, porque eu saí 6 horas do serviço E começou a dar 8 horas Não, não tava dando isso não antes Não, é semana que vem Você vai precisar jogar o jogo normal É, é triste Caceta de agulha Se você clicar ali em cima no mod Não tem alguma coisa dando Fresh ou alguma coisa Pare de mexer nos meus super dados Eu tô gastando sua sorte Diminui os dados aí, véi Cavou tudo Proquei o negócio Eu não sei o que é Podia Diminui esses dados Acho que esses dados aqui não tem nada a ver com a paçoca Mas eu diminuo Com a paçoca Isso Ai, eu não sei Coloca o mouse em cima pra ver agora O aperta M Cara, nem com M dá pra ver Você pode dar um zoom com M Nem com zoom tem aí Me dá pra ver Ah, meu cacete Acho que eu não consigo fazer nada, véi Já tem alguém brincando com os dados de novo E não sou eu Acho que reabriu o jogo de novo Já abriu o jogo de novo A frescura o dia todo Espantalho Oh, meu cacete Oh, meus olhos Eita, eita 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 porra Agora fodeu nesse caralho A gente tá falando isso aqui mesmo? Calma A gente tá sanduichado, é isso? Calma Calma Vocês estão muito nervosos, cara Deixa o zangue matar a gente do jeito dele O cara tá em choque Tá, quando você começa a correr pra fora da casinha O grupo começa a se Se formar ali Os caras levamente suspeitos na frente da casa E esse cara aqui, ele fala pra vocês É, parece que a informação tava certa É, eu não entendi ainda O zangue Oi Eu não sei que eles são bandidos Mas se eu colocar o mouse em cima deles Tá escrito bandido Eles tem cara de bandido, relaxa E agora Ah tá, isso que eu ia perguntar Ele se vestir com o clássico bandido de RPG Eu vim até aqui assim Falando com ele Ele deu risadinha Risadinha Vocês são quem exatamente? O que querem? O que nós queremos? Aí ele aponta Para o grupo com a espada Um de vocês tem Ih, ele quer É preciso saber o que que é Se quiser conversar com alguma coisa O que você quer exatamente Basicamente tudo de valor que vocês tiverem Ficam sabendo de um grupo que tinha muito dinheiro Que veio pra cá Classic Eu vou Esse cara aqui É o que tá falando Ele parece ter mais coisa Certo? Eu vou usar Aqui ó Já que ele não tá em combate Não Calma Eu Tá, tá Vai Já, já, já O zangue Vou tentar usar Enfeitiçar nele Cara, enquanto ele tá fazendo isso Eu dou uma investida nesse cara daqui Quê? Sim, cara Calma lá É virou zona Calma, gente Calma Eles estão com a intenção de brigar com vocês Não é festa da rua não Calma Não, a intenção dele já falou Que vão pegar coisa nossa Já quero pinhar isso Meu Deus Deus Então vamos Vamos pôr a iniciativa E virou zona Calma lá Nossa senhora Bora de iniciativa Os caras vão mudar A hitp em todo mundo Calma aí Não, é assim Eu não falei Eu falei Enquanto eles estavam conversando Eu fui me preparando Pra dar uma investida Não, você falou que deu uma investida Ai, pô Sim, eu falei Eu dou uma investida Com certeza Nossa, tá, mano A tua foda Os caras já falaram O que era o nosso, cara Provavelmente É muito criticante Eu fui usar Enfeitiçar nele E o cara deu O coisa ali Meu enfeitiçar Não vai valer de nada Porque, né Você vai se distrair E tudo mais Vocês estão esquecendo De um pequeno detalhe O qual Será que estamos? Eu tô esquecendo Que tinha uns bagulho tremendo aqui, cara Mas eu tô nem aí, cara Iniciativa, por favor Iniciativa Deixa eu abrir um bolajoso Pra anotar aqui Que são bichos diferentes Tá Iniciativa Vocês vão babar Na iniciativa Do parcer Dentro do sul De 21 Entre 23 Eto Rola pra mim, por favor O que é o Arthur? O Arthur aqui 20 20 Parece que eu vou dar uma investida Há da 21 Falta o dueto Tanato, você tá aí? Nunca saberemos Tanato Tanatinho Nossa, todo mundo quase tirou 20 O Sully Quanto que é o seu bônus de iniciativa? Ah, dando também, por favor Iniciativa é 8 O Adam começa então Adam tem 11, ele tem 8 Ah, ok Tá Agora falta esse daqui Iniciativa Doze Chefe de 12 Doze E Cadê 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 Entra aí Se quiser Fica a vontade Bem Pra finalizar Ao final de contas Ah Aqui Ok E frito Zan, eu não gostei do nome desse cara ali Que cara? Do horror da ninhada Não sei, não tem problema não Não, mas eu não gostei do nome dele Ah, tá Aí paciência, aí paciência Eu tô pensando que talvez eu dou minha vestida pra cá e venha pra cá Aqui talvez seja um lugar meio bom Como é que dizem aquele ditado? Um problema do tipo seu? Se tem cheiro de problema seu Bom, Lizardo meu, você é a primeira Você ia dar investida já com o consórcio Lizardo meu, a primeira eu tirei e vim É, Eledro, eu só preciso saber se eu vou Eu tiro crítico, velho Mas não tem crítico em teste Ah, mas ele tinha aqui nesse momento Ele age duas vezes Se você estiver dizendo que tem, tem Ele vai agir antes de todo mundo que ele tirou crítico E depois eu saio da ordem normal Ah, ele vai atacar duas vezes Ah, entendi Só pra saber se eu vou gastar realmente mana Em que momento, Lizardo, eu tava conversando Eu tava fazendo já nova de plano Quanto que é o seu negócio do efeitiçar? Fala aí Quanto que é o quê? O seu único teste do efeitiçar O DC Ah, é 15 Vontade? Vontade anula Beleza, o que você quer fazer com o cara? Então, eu ia conversar Falar que na verdade Que tem um outro Que eu vi um outro grupo aí Que parecia estar carregando Um baú bem brilhante E cheio de ornamentos E que ele foi na direção da ponte Meu Deus do céu É, você vê que ele fica meio confuso assim Enquanto ele tá pensando Vem um lagarto louco atacar Caramba Meu Deus Lagarto, o que você tá fazendo? Ah, cara, desculpa Lagarto Racist Me perdoe, amigos Me perdoe, mas acontece E aí, o cara perde o efeito? Como que é? É, desacreditou na hora, né? Nunca faz uma porra Ai, cara Acontece, velho Acontece Eu não sou muito de ficar esperando Sou impaciente, cara Já viu aqueles lagartinhos Ficar cremendo? Sou eu Aí, Nicolas Relaxa, mano Você também vai estragar a ação De muita gente, então Então Acontece, pô Tá Eu tô com a alabarda, né? Então Eu ataco ele Com investido a mais dois Aí nesse teste Isso Mais dois anos de acerto Ficar com menos de 8 CA Até o próximo Exatamente Peraí, só deixa eu Rolar aqui pra baixo E foi Ótimo ataque Vinte e dez Tá Deixa eu enrolar pra ver É, só um pouquinho É, fica vinte e dois Vinte e dois Ficar em investida E no dano não aumenta nada Nesse jogo Não, você só perde o CA Beleza O que aumenta é a habilidade de clássica Tipo, a voadora e tal Aham Não, beleza, beleza E na verdade foi no bandido normal Eu tô colocando errado Muitos bandidos, muitos bandidos Cara, você vem no primeiro bandido Dá Investida com tudo Essa alabarda aqui Não, não, não Eu não dou investida a dois Eu dou investida de um Lembra? Ah, não, tranquilo Caso eu alcance Tá, se eu chegar lá Espeta o cara com tudo Ele já faz No estômulo E cai pra trás Como é que ele faz? Do jeito que eu passo, Zang Eu passo daqui pra cá A alabardada Do jeito que tá Eu já armo ela pra trás Pra enfiar Com a parte da lança Nesse daqui Eu já tô preparando O ataque pro próximo Entendeu? Tá Isso no caso Tipo, só interpretativo Tá, beleza Ok Agora Eu vou fazer bastante coisa Interpretativa, tá Porque Pelo que eu jogava Era assim Tipo, desculpa Se eu tomei aqui Não, tranquilo Não, tranquilo Só sai da minha mesa Beleza Vai lá agora Que é o Ent Ou o Hermann Quer dizer Tá Porque eu Calma aqui Eu tenho que mudar Minha Calma, tô calma Eu olho assim O lagarto Empalando O cara ali E falo Meu Deus do céu Jesus Christ That's Jason Bourne Sebastian By Marika Sticks Tá Eu Ele tá Empalando de cá É esse aqui? Esse aqui que tá Morto já? Eu já parei O que morreu Ah, tá Tinha um Três de cada lado E o cara do meio Tá Eu falo assim E ando Pra cá O cara realmente Combo Apenas E ataco ele Com a minha Ataque Nossa Caralho Já começou como? Ele não tá muito Afim de batalhar Vocês não viram O som que ele fez? Erro crítico é foda Cadê a tabela de erro crítico agora? Um descen Opa Mentira Deixa eu botar a mãozinha Rola um descen aí Você spawna um dragão O pior é que esse cara vai colocar Vai colocar a culpa em mim depois Claramente Eu falo pro ente Recuar e guardar o baú Meu Deus É rapaz Já sabemos os resultados Ah esse daqui Esse daqui é boa Esse daqui serve Não estou vendo nada O top nessas partes Tem até o login do Ragn Achei bo Olá Tem até o login do Ragn Herman Cara Você vem na vontade Com sua espada curta Mas na hora que você ataca Eu quero que você bloquear Meio que dá uma parada Com sua espada Você vê que ela cai Pra trás Assim No chão Fazer defletir seu ataque E agora você tá desarmado Ok Vai lá agora Ente Qual que foi a ação Que me foi mandada Protegeu o baú Protegeu o baú Exato Onde é que tá o baú No seu abraço Pode ir Ok Adam agora Vai lá Adam O que você vai fazer O cara manda o guerreiro Mais potente recuar É foda né bicho Aí mano Eu não tomo as decisões ainda Que triste né Eu chego Um pouquinho próximo Do máximo de grupo De bandidos possíveis Pego um frasco E arremesso Poção do sono Maconhendo 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 Parcial Tô gostando dos PM pra deixar em área Três metros de Se hoje é sexta Por que não assim Vou fazer três vontades aqui Um Beleza Dois DC 16 Opa Caralho Cara Você tira ali da sua mochilinha Inconcente Você tira da sua mochilinha ali O frasco da poção Você arremessa no meio do cara aqui Daqui a pouco do nada Vocês vêem os três meio dando uma cambaleada Assim Larga a arma no chão E Capota os três no chão Corre E agora Sully Você Eu vou Eu vou usar O Tannatus voltou Inclusive Tá aí Tannatus Tô aqui Faz uma iniciativa pra mim Então as pessoas vão tocar você Você não tinha respondido Cara Eu Meio que Capotou Capotei Você dormiu Nem Que você dormiu Que bonitinho Quer carinho Eu acordei cinco da manhã Vai dar tempo ainda De boa Leandro O cone Eu consigo pegar Daqui assim Pegar aqui Assim E pegar Esses dois Quatro e meio Um Dois Três quadrados Três quadrados pra cá Sim Consego Então eu quero pegar esses dois Consegue Um Dois Três Quatro Na verdade Quatro e meio É Eu quero ser quatro e meio Três quadrados pra frente E pros lados diagonais E um cone É Nossa ele faz um cone assim Então É É porque assim Um cone pode ser Pode ser tanto Pode ser tanto assim Na diagonal Ou quanto assim Eu considero Ah sei lá Ah mas assim Na posição que eu dou É porque quatro e meio Pra mim dá isso daqui Três quadrados Dá quatro e meio Essa daqui seria A largura total no final Tem que ser assim então Até aqui Nerfei você Desculpa O cara atrapalha O meu diálogo O cara atrapalha Foda O cara É que assim Olha Leandro Pra mim Rapidão Só falando Eu gosto de pensar Os quadrados É o RPG É pra isso É que assim O RPG na verdade Os quadrados São minha referência Saca É só você virar De ladinho Na batalha Então beleza Vou querer acertar os dois Com o meu leque cromático Vontade parcial Vamos lá O leque cromático é massa Em Menos o de No solar As criaturas na área Atordoadas É 15 Como é que porra É parcial Eles vão ficar ofuscados Por uma rodada Pela cena Caso passem na resistência Não ficam atordoados Não ficam atordoados Essa magia Ofuscada Menos dois testes de ataque De percepção Ok É só que Caso passem na resistência Não ficam atordoados Ah tá Eles vão ficar ofuscados E atordoados Ah você vê que eles só ficam Levemente incomodados Se tivesse as biribinhas Na cara dele lá O leque é tipo isso Então Eu vou Eu vou Eu vou Vou pegar meu arco Tava com a picarita na mão Vou pegar meu arco Ok Vai lá Que agora Ação do Lisado Acho que ele teve duas Nesse turno Tá É Eu Quando eu vejo O meu colega da frente Gropando a arma dele Desarmada Ele Foi a parada Qual foi a reação dele A partir do momento que ele fez isso Ele começou a agachar Pra pegar a arma O que que ele faz Não sei E aí Ué Não é a minha vez Mas pode fazer a interpretação A interpretação Que eu tô falando O que que você meio que Eu Eu ainda tô Assustado com a situação Na história Ah Vou ligar Como ele tá assustado E tipo Ele não meio que se agachou Eu dou um Eu dou um passo pra esquerda aqui E ao invés de dar uma empalada no cara Eu venho de lá pra cá de novo Entendeu Eu giro a alabarda por trás de mim E bato do lado nele Entendeu Entendi Você poderia só dizer a baixa Não porque não era a tua ação Entendeu Então beleza Você dá um passinho pro lado Pra tentar acertar seu companheiro aí Mas você dá um golpe Que se você tivesse errado Provavelmente você teria acertado Você quis bater a alabarda de lado Girando ela É que na verdade Quando você A alabarda Quando você tá fazendo manobras nela Você encolhe ela Pra você não ter um raio tão alto Tranquilo Você acerta lá A parte do machado Na barriga Do cara que abre E começa a cair Víceas do cara Pelo chão Ele tentando tipo Segurar E ele morre Morreu E agora É Ah tá Deixa eu ver aqui Tem quantos aqui? Seis Ok Sully Eu Você Escuta mais uma vez Aquele barulho Vindo do chão Meu Deus Deixa eu só ler o ataque Que eu escrevi Não vou lembrar O que ele faz Ahn Spoiler mano Você vai ser atacado Cara quando você vê O barulho Você sente que ele tá Exatamente embaixo De você O barulho E de repente Do chão Toma Toma 14 O meu é Não Eu não lembro O meu Ah 16 O meu Ufa Nossa Se é doente Porém Você está engajado em um combate E não sabia que o bicho Tava aí Tá surpresa Tem penalidade Então você toma Esse ataque E Aparece Esse bichinho aqui Peraí que ele tá pequeno Meu Deus Que que é isso Peraí Eu também tenho um negócio errado Porro da ninhada Por que você aumenta o tamanho da base Não o tamanho dele Peraí Caralho Que bicho Foda Pô Harry Você joga uma boa Rê Tô tentando tirar a base Do corno Mas eles não querem tirar É desafixa Daquele jeito Lá Pega O negócio Eu jogo Warhammer Mas eu não lembro desse bicho Que não Caralho O cara disse que Vai de esquerda Lembrei 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 Do bichinho Olha lá Lembrei Lembrei Até que eu jogue Um teste Vamos jogar um teste Você consegue desafixar aí Não porque não tem promote Ah não cara Todo dia é isso Eu não peço nada Vamos ver se consegue Tirar a base dele Acho que isso aqui não dá pra tirar Opa Na com a mágica Agora eu peguei certo Aí consegui Consegui Eu acho Aí Yes O que que é essa pira aqui De teste Zang Teste Que teste Nossa selecionar ele que é horrível Eu queria girar ele Eu selecionei tipo assim A área Aí ele tá pra selecionar Deixa eu ver Qual que é o negócio dele É ok Achei Bem na bundinha Tá Esse 12 toma 14 de dano Ih Estou respirando pra paredes Faça pra mim o teste de luta agora Ai meu deus Eu só não falei Porque senão o cara ia falar Ah vai começar a me matar Vai começar a me matar Vamos aumentar o tamanho do bicho primeiro É peraí Agora que eu vi Olha ele tem a marcação aqui do lado Olha a lateralzinha da barriga dele Bonitinha Esse estou game fica muito bonito Tá legal A marcaçãozinha ali Tá vendo do De qual clima que é Beleza Tribo Unido Tribo É ué Tribo é uma esfera Eu acho Beleza Cara Você vê que surge do chão A berração Esse bicho bizarro Te derruba E você vê que na hora que você cai Ele bem tenta te morder No mesmo momento Só que você consegue afastar ele Com o seu pé Assim Antes que ele consiga fechar a boca Você E agora tem esse Bichinho pequeno aí Junto no combate Ok E agora é O chefe bandido O chefe bandido Vai vir pra cima de você E agora você está Flanqueado E ele vai te bater Com o machado Bate e me mata logo Me mata logo Desmurrito Tão menos Tão menos 3 Ok Agora É É tudo Vai lá O Nicos Você pode só Botar esse imagem de novo Porque eu estou olhando Pela Live do Jão É É É É O Adam Pergunta Se esses caras Que estão dormindo Se ele Quanto tempo eles vão durar dormindo Vixe Isso aí não acorda hoje Não O jeito de falar foi engraçado Confio nos meus Pequenos Projetinhos Eles vão acordar tão cedo Tá Zang não tem nenhum Manda perto Que seja Elevado Que eu possa me esconder Atrás Eu tirei essas coisas Aqui E eu tirei essas coisas Aqui Elas não estão Aqui Essas feiras não estão Aí Mas a paliçada Eles vão tirar Aqueles usaram São Os caras estão morrendo Saúde A espada curta Do 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 Tá aqui Perto dele Cara Esse rato Ele está de costas Pra mim Tá Seria um ataque Portivo Se eu fosse por trás Eu vou considerar Vai Regras do Do Solasta O joguinho de D&D Vai Considera Ok Eu me posiciono atrás E Leito pro Fraque Diego Aguarde seu assílio Aqui E vou ali Leito aquela Faquinha Portiva Vai lá Eu não sei se você colocou O dado certo Do ataque portivo Aí na sua ficha Só vi que você colocou O ataque portivo Mas não viu dado Quanto que você ganha de bônus Um D6 Tá acho que você não colocou Aí Dá uma olhada Colocar agora Não um pouco mais Eu acho que no level 1 Não Depois ele vai ganhando Dada adicional Desse D6 É Tá que foi Tima aumentando Nível 2 Ah é A cada 2 níveis Depois daquele Deixa quieto Beleza Cara Você chega ali Nas costinhas do Do rato ali Você vem com tudo Na facadinha ali Você solta um Qual a barulho Que o rato faz Squeak Squeak Que ele faz então Squeak E agora É O bandido normal Aí mano É o barulho que ele faz O bandido normal Viu o rapaz desarmado Aqui E vai bater nele O Herman Vamos lá Bandido Vem encher o orgulho Vá lá Hellmans Defenda Defenda esse Hellmans Esse aqui ele vai bater Com uma clava 22 Certo? 22 acerto Herman? Tá vivo? Alô? O cara até mutou Calma aí Peraí Como é que é? Peraí Desculpa 22 acerto Tá certa Tomou nova de dano Então Ai Maguinho dói Você vê que chega o cara E faz um bonk Em você Na cabeça Pra clava Filha da puta E agora é você Tá Eu Eu Spalmo o peito dele Toco chocante Toco chocante Vai lá Coitado Você já tá com aquele negócio lá Inclusive Que você falou pra mim Ai Peraí Ele inventou Eu achei que ele é mago Eu sou mago Caralho Calma Ah tá Melhor Cara pra mim Ele é um guerreiro Porque ele foi pra cima do cara Com uma espada É 15 né Caralho Mas tem mais dois Não Já tá somada Essa coisa Já tá 3 no dado é foda 1 e depois 3 É foda Cara Você fica putaço Lá que tá desarmado Você decide finalmente Mostrar A sua engenhoca Que a galera Nem tinha visto até agora Magia Você mexendo no braço Não, tudo bem Mas tá mexendo no braço Alguma coisa Você põe o braço pra frente Você fazendo tipo Pra quem assiste Seria Finges Tipo a Eleven Gritando sem poder Passando vergonha E não sai Não Então o chocante É literalmente Atacar É um ataque de Toca Pode estar ele Então tipo Espalma o peito dele E aí só espalma Então Você vai lá E toca no peito do cara E solta o grito Como se você estivesse Sustando a magia E não aconteceu nada Com o cara E aí o cara Veu você tocando no peito dele E ele falou Que isso cara Deixa eu apachantar primeiro Vai lá Oi Eu consigo Depois que o Que esse colega O Herman Ele leva o ataque Eu consigo ter uma noção Como Tipo Eu já Já lutei bastante Tudo mais Em No coliseu Eu consigo ter uma noção Se o cara tá meio Fudidão da vida Ele aqui? É Deixa eu ver Quantos de vida que você tem Meriquinho? Assim Só de relance Só de relance Cara Você vê que ele tá Mesmo um pouquinho machucado Assim Pouco mais do que Pra ele tá 100% bem Mas não que ele não conseguiu lutar ainda Ele consegue Então A percepção que eu tenho É que ele tá combatente ainda Tá Ele tá combatente Bem tranquilo De boa Beleza Bem tranquilo Você vê que ele tá machucado Tá Beleza Bem tranquilo Não existe Agora É o Ente E é ente Pô Toma uma observação Eu consigo Com aquela regra Que o Sully deu Do ente me obedecer Dar uma ordem Já que o Sully tá caído Não sei Será? Você pode me Pelo que você ouviu Mano Você sabe que você pode me mandar Me mover Ou Parar de emitir barulhos Foram essas as premissões Que eu li foram dadas Nossa senhora Entretanto Como Como Eu vi ele cair A moça lá do barco Recebeu todas as premissões De novo E Eu tenho que ver Pra ele tá morto Pra saber se o O Lagarto Ganha todas as As permissões Olha Rafael Começa a ter consenso logo Por favor Ué Mas na última vez Pera aí Pera aí Mas na última vez Que você viu ela Batendo mesmo Eu tenho um caderninho De anotação Ah então tudo bem Então eu confiro o caderninho Deixa ele É porque da última vez Que atacaram O Sully Mas você foi Antes dele mudar as regras Ah tá Entendi Tá bom Qual Que que foi? O que que você ia falar? Ele ia falar das regras Antes dele ser apagado Pela ZIT Mas essa aí não vale mais Ah sim Tá então vamos lá Eu tava mutado Vocês tão me ouvindo? Agora tá Sim Me ligaram agora Vocês tão me ouvindo também? Não Não Acabaram de me ligar Só no sob o pedido Eu acredito que seja Prioridade salvar a vida Do besta Que mandou o guerreiro Pra backline Então eu vou Sair correndo aqui E dar um Tapinho Investido ou tapa normal? Meu Deus Vamos de investido O que que investida dá mesmo? Que eu não lembro Mais dois de acerto E menos dois de seato É o que eu tô me mandando Nossa Eu tô feliz É Vai Vamos de investida Vai Ok Manda É só dá Só dá Dá o ataque A gente soma dois Tá bom Melei É você não deu o ataque Você deu luta Deu luta Perdoa É beleza Você acerta mesmo assim Então Tomou nove Calma aí Colei na média Cara Vocês veem Do nada Vocês estão na briga Pau comendo Aí você começa a escutar Aquele passo pesado Tum 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 Vem a espada do golem Desfere um golpe Mais uma vez Cortando e fazendo Iiii No ratinha Como é que o rato faz? Iiii Meu Deus Eu gostei do som Gostei Você é um exímio Você é ele que fala o que? Ai Essa doeu Por favor que seja esse Eu esperava por essa amigo Ou melhor ainda Ele fala Rato 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 Nossa É um pokémon É isso jovem É isso que eu passo Vai lá Adam Você Vou chegar próximo do Nicolas E me paga Depois dessa poção Que eu vou dar ele Nicolas não Mano É Sully É Sully Não sou a interpretação Não sabe o nome de qualquer Ou sabe É Também não sei Não sei Não falaram É todo aquele bicho retardado Deitado Olha aí o básimo curativo Olha o básimo curativo Com 3 dados a mais Fala aí a cura É 2d4 né Não tem mais 3d4 Que eu tô usando PM aqui Não então 2d4 normal Isso vai somar 3 Vai dar 5d4 É muito d4 É É muito d4 Vai matar o cara Vai matar de positividade Vai cara Levanta aí Tem que mudar Esse é mais de 7 Levanta nessa porra Aqui tem que mudar O seu Nossa Você Você tomou Uma puta mordida Por trás do nada Você tentou Não tomar uma mordida A mordida É só real Se você pensar Que ela é real Se ela não te derrubar Se ela não te derrubar Você só vai pra frente Minha vida é incrível Suas trips estão pra fora Não se preocupe Elas só real 1d4 aí 5d4 Barra aí 5d4 Caralho Ô mas fala aí Você já pensou em Não ser atacado? Tá entendendo Só uma sugestão Rolou? Rolou? Não Tá indo Ah tá Rolou Rolou Boa 13 Então 13 de vida 13 de vida 13 menos 4 Dá 9 Tô com 9 Então eu acordei Acordou Você acorda no susto Fala respirada Assim Aham O cara manda um cavalgar ali Cavalgar O cara quer montar no rato Não Vamos fingir que ele montou Ele montou no rato Ele montou no sul E passou por lá Então Eu quero falar agora Ele estava caindo no chão Então ele levantou Ele levantou em mim Ele levantou em mim Agora Inclusive é você Sul Então Eu vou No reflexo No chão mesmo Eu vou Já que eu acordei no susto Eu vou usar Uma Imagem espelhada Boa Ok Ganha mais 6 de CA Exato Beleza E Vou tirar a mana aí Aham E tirar a mana E isso é uma ação completa né Ação padrão Ah não é padrão Então eu consigo O que? É padrão Isso padrão ali Que tá lá Eu não consigo levantar né Cara Eu queria levantar Só que assim Como formação padrão Eu queria expulsar a magia E tentar levantar Porém eu acho que Desse turno eu não consigo né Se você consegue Levantar é só um movimento Ah Então eu vou levantar porra Beleza Qual o meu ataque de oportunidade otário? Cara Você começa a levantar E o bichinho ali Vai tentar te morder de novo Ok Vamos lá Não é possível Nossa Volta pro chão otário Nossa Não é possível Leandro Mas fodeu Cara Eu te odeio Cara Você vem velho Na hora que você Começa a levantar Embora você tá com seus clones O bicho ali Você vê que ele tem um Ele quase não enxerga É como se fosse um rato cego É um rato sem pelo Se você tem ideia É como visual Cara Ele No reflexo Ele consegue morder Exatamente o seu original E Cravar o dente roedor em você Tipo você sentir A cabeça do seu corpo É E Você sabe Você sabe como eu sei Que isso é script Porque é exatamente O tanto que eu curei Mentira Impossível Ali 13 Você voltou pra menos 4 Então Voltei pra menos 4 Ok É possível Vai lá Lagartão O cara fez Cara Eu Puta que pariu O cara literalmente O cara literalmente Não não O cara O cara deu um susto Espírito de vida Pra ser Pra ser Magia Vou atacar o cara Da frente Ele tá Zé Me ator Puta que pariu Beleza Blizzard mais uma vez Crava a sua labarda Em um dos bandidos Que padece No chão Eu faço isso E eu vendo Essas cagadas Que tão acontecendo Aqui Eu dou um passo Pra trás E preparo A labardada Uma Uma Fincada Nesse rato Aqui Ok Vai lá Agora Agora o lagartão 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 não Ratão Quer dizer Calma aí que eu tô A dificuldade pra clicar na bundinha dele Aqui Se apertar na bundinha dele Ele faz qual barulho O zaninha Ele faz Na verdade Pra usar O ataque dele Vou deixar ele assim mesmo Cara Você vê que Como ele tomou Dois ataques Por trás Ele vai dar Uma rabada Do golem E Peraí Quase que eu vou Do ataque do bandido Rabada E claramente Opa Eu vi o tomador Quando o cara É VP Foda Morto não fala Gente Você vê o bicho Desferindo Tipo Mexendo o rabo Como se fosse Preparando um chicote Você já prepara O seu escudo Na hora que o rabo Vem te bater Você já consegue Bloquear E não sente nada Simplesmente Agora É o chefe bandido Que vai vir aqui Bater no Ada Ah Isso vai doer Cara E ele vai bater Aí Já tá com o mindset Errado Com o machado Só basta Se você acreditar Que ele vai bater Ufa Passou longe Cara Ele vem com o machado Na maior vontade Você dá só O passo pro lado Igual O orc Dos filmes anéis Desviando da pedra Quase só falta Cuspir no machado Dele Não sente nada Desvia sem nenhum problema Nem chega A conectar o golpe Vai lá Eto Você Ok 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 Eu vou O ratinho Já que Eu não consigo Chegar ali Pra ajudar O Adam Mas dá O ataque padrão O padrão Não é isso Porque ele não é mais esportivo É Quando você estiver Flanqueando Ele Como vocês estão Do mesmo lado Eu não sei Que vocês estão Flanqueando Mas Quando você estiver Flanqueando Pode dar furtivo Sempre Tá bom Beleza Você dá mais uma facada No bicho Deixa eu tirar A verdadeira Aqui Oito Beleza Mais uma facadinha Calculada Vocês estão praticamente Fazendo uma peneira No bicho Esses ataques E o bicho gritando Loucamente E agora Como é que ele grita Mano Ui Uh Uh Ele grita igual Um Biki falando Ai que delícia Ai que delícia É o rato Vai lá Agora Que é o Pode ser aquele grito Lá Quando ele Esse é Esse é o meu acento Preferido Oh boy É o meu favorite Sint Essa é uma arma Surpresa Que usaremos Mais tarde Agora É o Herman Vai lá Seu dispositivo Ele está falhando Agora Merequinho Faz parte É com a idade Isso chega pra todo mundo É foda Foda Tá tomando esse personagem Que até me sumotou De novo Mutei aqui Por causa da Tosse Esqueci A tuberculose Foda A minha espada No chão Ok E O bandido Chefe Está engajado Com um ar Tá Ok Beleza Estão super engajados Ali Com o título Futuro Da empresa Esse bicho aqui Ainda está vivo Esse está Agora esse aqui De boa cabeça Tem tanto Eu gostei da pior Eu me movo Para Cadê A população Dá quantos Quadrados Desse É um e meio Seis Seis metros Nove metros São três Cada um é um e meio São seis Um Dois Três Seis Para cá Ok Você vai bater No cara Que está Dormindo Aqui Eu não posso Porque eu usei Uma Buscar a espada Ah tá Ok Então agora É Ent Você Espadada De novo Dale Que dale Beleza Mais uma vez Você acerta A espadada No bichinho Ouvindo o outro Escuí Não dá Para Tancar Faz de novo Não Você deu um ataque Calma aí Não é festa Não é festa Adam Você Cara Todo mundo que se quer Tem engajado Comigo Eu tenho que sair daqui Eu tiro um Um fragmento Da minha mochila E tiro um pino E flashbang Ok O flashbang Tá Um Dois Semestre Faz de dente Estou Não se preocupar Eu gastei um Dois Pens Para durar Mais uma rodada DC 16 Beleza É teste De vontade E é Quatro e meio De alcance Você vai jogar No seu pé Isso Um Dois Três Um Dois Três Ele vai pegar aqui Um Dois Três É Essa área aqui toda Né Isso Era para ser Vai parecer acertar Todo mundo que está Engajado Isso Menos eu Pelo jeito Todo mundo faz a vontade De vontade Para mim Eu também quis Vão lá Vontade Calma Aconteceu o que aí Desculpa Jogou uma flashbang Quem? Eu Saiu dois 4 e meio aqui Um Dois Três Ele pega aqui Todo mundo É um cone De 4 e meio É um cone Mas é uma granada Então explode Pegue uma área É Descrição de protótipo De alquimia É muito estranho Eu vou considerar Que é uma área A área 4G Faz sentido É uma granada É só uma moça Qual que é a vontade Eu não estou achando Que é Está lá embaixo Na perícia Ah tá É perícia Tá E quem não passar Nessa belezinha Fica o que? Fica Ofuscada 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 É atordoada Eu acho Deve ser Eu não sei Me né Caso passa Resistência Não fica atordoada Isso é muito bom É quando o 16 É Ok Todo mundo Menos o Suri Que está morrendo E o lagartão Eu passei Pô Eu passei Então Menos você E o lagartão Você não tirou Do líder ainda E nem do rato Ah é Faltou do líder Líder Tá Todo mundo Menos Já vou explicar Porque eu não fiz o bicho Todo mundo Menos o líder Ele é cego Todo mundo Menos o lagarto E o Quem? Que é outro? E o Suri Que está morrendo ali Estão atordoados Nesse turno E o golem também Não Porque o golem Não fica cego O golem não fica cego Esqueci de falar Esse detalhe E o bicho Não faz Ué Estragar ali O visor óptico Dele E o bicho Que não faz Porque como eu disse Para vocês É praticamente cego Então para ele Não afeta nada Mas que droga Mas que droga E agora Suri Para comemorar Que você passou no teste Faz para mim o teste De construção Meu Deus Estela Você está com menos 5 Agora E agora É o Lizardo Obviamente Só Taca-lhe pau Nesse carrinho Taca-lhe pau Marcos 14 14 Cara Você tenta acertar ele Mas o bicho Você vê que ele tem um corpo Meio Esguio Ele é até meio rápido Para o tamanho dele E ele acaba conseguindo Esquivar Só na barra Tá Eu bato nele E venho para cá Posso andar né Pode E ando para cá O chefe bandido Era a vez dele agora Você vê que ele está Tentando recuperar a consciência Mexendo no olho Não está me enxergando muito bem Então ele não vai fazer nada Eto Também está atordoado Só está aí lelé Como é um efeito senhor Quanto tempo? Um turno Um turno só E agora Herman Você também está atordoado Nesse turno O cara conseguiu cagar Com tudo Mano O cara deu literalmente Um turno Tá Você Bem-vindo alquimista Só tem efeito de área Porrada Foda-se Cara Você tenta bater Mas dessa vez O bicho está meio preparado Você vê que ele dá Tipo uma segurada No seu braço Na hora que você vai bater Ele não deixa nem você Encostar A lâmina No corpo dele E agora É Adam Você Tem que o bandido Está atordoado ainda Mas esse bicho aqui Não parece Estou atordoado não Meu Deus Como é uma efeito Em área que não funciona Em mim mesmo O que eu faço Será que eu tenho De levantar o Nicola De novo Vocês estão valendo a pena Não hein amigo Aí vai Aí vai do mestre Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Você está desativado A posta do script aí Tá putinho Tá putinho Cara Você vê que eu rolei Um D6 Para ver quem Ele acertou No começo Ah você Alô? Não tinha visto Eu rolei Foda O que eu faço? É Eu vou tentar curar Uma Nicola Renou Estão me devendo Não sei quantos pé Eu agora Nossa Boa noite Boa noite Ai que beleza Boa noite Vamos rolar o normal Agora só para estabilizar Aí mano Faz assim É 2D4 Fala aí Faz assim Nicola Levanta aí Estabilizar Está com 0 Exatamente 0 Não chega a acordar Mas pelo menos Não está mais sangrando Acho que a forma Eu ia ficar no chão Cara Tomei duas Vai lá agora Suri está em 0 Vai lá lagartão Eu de novo? É É que todo mundo está meio que sem vontade De jogar Bato no bichão ali Não precisa fazer não Nicola Você está com 0 Você estabilizou Eu só queria saber Se você ia passar Você quer ficar com menos 1 Então está com menos 1 agora Não estou 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 No horror Vai lá Tole Caralho Nossa Eu tenho que dizer Que ele está batendo Tipo assim Por cima de mim Eu fiquei com muito medo De ele tirar um erro crítico E me acertar no chão Cara Acontece Ele está quase recuperando A sua consciência Abrindo o olho Olha para cima Você vê O seu amigo lagarto Como se ele fosse Te vir e te executar Ficar a lança no chão Na verdade Ele passa a lança Bem cravada Por cima de você Ele fica ali Na lateral Do bicho Dá aquela rodada Na alabarta Para rasgar um pouquinho Mais e puxa Para fora Fazer que o bicho Está sangrando Para caralho Em cima de você Agora O bicho morreu Não Caralho Esse bicho é o que Cara Eu não sei A gente não estava Nível 3 Mas agora Depois desse ataque Você vê que o bicho Ele dá uma desengajada Ataque de oportunidade Pode? Na desengajada Eu tenho ataque reflexo Mas é um ataque de oportunidade normal A gente está tortuado Então Leandro Mas você não tinha falado Que ataque de oportunidade Vai valer para todo mundo E quem tiver aquela habilidade Do guerreiro Ganha um ataque bônus De acordo com o multiplicador De destriça Ah tá beleza Beleza O Zang Agora eu vou ser chato Por causa da minha alabarda O meu alcance Da alabarda É que ele desengajou Mas então Ele andou duas vezes O Zangage é aquela ação Do D&D O Zangage ignora Ataque de oportunidade Ataque de oportunidade O que ele está falando É que é o seguinte Ele estava nesse quadrado Ele desengajou E veio para cá Então ele deveria desengajar de novo Ele está desengajando duas vezes Do meia área de ameaçada Gente o Zangage não é quadrado Igual o D&D não É que isso É o movimento Foi para longe Não tudo bem É rapidão O Zangage É tipo se eu só falar Do Zangage Não tem nenhum Nenhum Se você gastar a soção de ataque Se mexe Legal Ok Cara você vê que ele começa A cavar no chão Ele está tipo Fazendo um buraco Mas não vai fugir Nem nas canas E agora É o chefe bandido Que ele acordou Ele vai bater em você Porra tem tanto ar Por que logo eu Você está do lado dele Mano O chefe bandido É realmente o chefe bandido Não é dano de impacto não Não é cortante Ufa Se bater de impacto Ou quebra as coisas Eu tomo mais dano Eu tomo mais dano Então é impacto Ele bateu com lateral do baixado Você Você vê que o bicho Tentou fugir ali E está acabando um buraco É Eu Olho pro Toraque Digo É melhor lidar Com o chefe bandido Ou ir atrás do rato Eu consigo prender o rato Eu consigo prender o rato Se o Rascudo Se der com esse cara Do meu lado O maluco aqui Ok Ok então eu vou ali pro lado Se eu for ali pro lado Um pouquinho mais pra frente Do lado Você quer ir pra perto do bicho? Eu do Não O chefe bandido Você percebeu de bem? Um, dois, três Um personagem amarelo Isso aí, atrás dele lá Possível? Então coloca ele ali Passando por cima do sul Tudo cheio de sangue Eu Tô com problema em mer Deve estar atrás dele De ataque esportivo Caramba Não reclama não Tá ótimo Cara, você chega Pulando ali pros seus amigos Fia a faquinha ali Na barriga do cara Sente um empurro Assim Mas por enquanto Ele ainda tá suave E agora é Herman Sei que o Ethan Chegou o bicho piruleta aí Na sua frente Pra dar uma facada No bandido Acho que ele tá montado ainda Mas ele falou Eu vou andar aqui E eu vou bater É, imagino que seja isso Alô Alô Estamos te ouvindo Eu dou um passo Pro lado ali E dou uma espadada Então Bem aproveitando A deixa do meu amigo aí Ok, vai lá Tá com bônus demais Como é uma porção do som Eu me livrei de três pessoas De seis depois Com a flashbang Exatamente Efeito em área maravilhoso Beleza É o barulho do mapa do jogo Eu achei da música Cara, você vem e dá facada No... Caralho, mano Eu tiro cinco no dado Vai se foder Não consegue, velho 3, 1, 5 Toma no cu Essa porra Essa é a vingança do... Criptado essa merda Do Rory aqui na sua mesa Que talvez se eu tiro abaixo O dado abaixo É, eu lembro Um 20 dele lá Um discurso Um discurso ridículo Ele tirou um 20 Ah, discurso ridículo Caralho Pelo amor de Deus Confira Se o advogado Me defende Agora vai o... Ente Vai lá, ente Porrada? Em quem? Em quem? Ah O bicho saiu na verdade Sully? Tá bom, ok Porrada no Sully Foda-se Eu aprendi a ser um mestre Liberdade Fala Brincadeira Vou bater nesse mano aqui Chefe bandido? Eita Esse bicho aí, ó Tome Seis Ok Cara, você vem ali quase pisando por cima do seu mestre também Que tá só vendo a galera passando por cima dele Sem poder reagir Desfere um golpe ali O cara tenta segurar com o escudo Mas você acaba explodindo ali O escudo dele em pedaços E passa tranquilamente pela guarda dele Certamente uma decisão Lutar contra uns caras que tem um golem Desse tamanho E agora Adam, você Eu vejo que o Grandão que está correndo Eu jogo uma granada nele Que explode E sai uma P enorme Granada grudenta CD 17 Ok Tô gastando PN É uma gozada do cara, mano Tipo isso Só grudando 17 Deixa eu ver O cara é main singer De certeza O que faz? Eu tô gastando PN Pra ficar imobilizado Que verdade Tá Imobilizado Imobilizado Qual é o status? Deixa eu ver aqui Imobilizado 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 Invisível Desprevenido É imóvel Imóvel Isso Todas as formas de deslocamento Reduzidas a zero Acontece de paralisia Show O bicho lá O bicho lá tá preso Agora sabe-se lá Com Qual substância E vai lá Sully Sua ação do chão Não, eu tô Desbarrado Não tô Então, sua ação do chão Tá, tá Eu vou Eu vou Prochar O chão Eu vejo que o cara tá correndo Esse cara daqui tá apanhando pra caramba Eu vou atrás do outro cara lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis E bato no cara O real eu nunca recomendo não Mas tudo bem Não recomendo eu bater nos caras dali? Você falou? Eu acho que se você entrar na área Você também tem que fazer o teste Mas tudo bem Então me fale qual que é a área Porque eu tô indo É terreno difícil Vira terreno difícil Você atalha, causa dano de fogo Destrói as teias Por onde passar Libertando a criatura Enredada Mas deixando em chaves Não, não tem não Só vai reduzir a sua coisa Se você andar aí dentro É Mas eu tô Tô Uma distância boa Tá Vou atacar a Lolo Ele tá imóvel Então você acerta automático Eu acho Eu não sei Aí vai do zan É, não fala que ele dá Bônus nenhum Eu só falo que ele fica parado Toma ali Então ele tá de boa Isso aí é D&D, amigo É verdade Olha, mas Bota uma aumenta também Se você não tiver como se defender Não, mas não é se defender Ele tá imóvel Ele tá parado Ele não pode se mover Não, se ele tá imóvel Ele não pode se mover Mas eu acho que ele tá em combate ainda Isso Mas sim, ele tá em combate Normal Então, exato Fora que tipo A armadura desse bicho É praticamente a pele dele Então Agora tem os status imóvel Caído Que realmente tira a defesa do bicho A minha arma é mágica Ele traz ainda Uma deliatola Não, mas não é de fogo Então não vai pegar fogo Beleza, você acerta ele tranquilamente Dá uma fincada ali no rabicota dele Enquanto ele tá distraído e cavando No rabicota Você vê que ele agora tá muito machucado Tanto que ele já perdeu de sangue aí Do outro ataque que você deu nele lá Esse que você deu agora Ele tá realmente sentindo Cara, eu bati muito nele, cara Sentiu Sentiu Vinte e cinco E mais Dezessete Ele gosta Agora Como ele estava cavando No turno dele Cara, Torak Você vê que Ele tá prestes a se jogar Dentro do buraco A fugir Só achando de finalizar ele Cara É isso que eu faço, né Obviamente Vamos ver Tento, na verdade É Rá É Rá É Rá Porra, cara Tá em moda Caralho Psicologia reversa nos dados Cara Na hora que o bicho vai Você prepara pra pular Pra entrar no buraco Você fica a alabarda Bem no meio da barriga dele Na parte da barriga E puxa ela pra cima Assim, rasgando ele Meu É um show de horrores E o bicho finalmente Cai morto E agora você tem um buraco Amei isso A força de sangue Burato reflexo Tipo O pessoal não vai entender Porra nenhuma, né Mas eu Eu tipo Eu faço essa finalização Eu tipo Meio que levanto A alabarda pra cima E solto um grito Tipo de Venceu, entendeu Na sua cabeça e escuta Exatamente Exatamente isso Ela não conseguiu apagar o bicho Mas o combate não acabou ainda, amigo Eu sei que não, né Mas Claro que não Tá tendo uma Fez do pijama Os caras dormindinho Que é foda Tem três bandidos dormindo Os três de conchinha Assim, um lado do outro Que beleza Eles só correm se eu se tocar Será que eu consigo me meter ali no meio, mano? Achei que você ia falar Será que eu consigo colocar o surdo Pra ficar quatro? Se alguém me colocar de conchinha ali Eu não negaria Cara, amarra isso Pelo amor de Deus E aí O que vocês vão fazer Com a galera A mimir? Lembrando que tem golpe de misericórdia No Tormenta Esse cara morreu? Ah não Esse cara não morreu não Na verdade Eu esqueci Também Olha onde ele tá, né Agora ele, inclusive Ele vai bater Pra variar um pouquinho Do golo Ainda bem Vamos lá Acabatendo uma ganda Tá bom esse bandido Melhor que ele come ainda Porra Acerta Eu não tirei um dado Maior do que dez Ainda, mano Ele consegue acertar ele Através da sua blindagem Vamos tomar sete de dano E agora é Eto Beleza Ataca furtivo ainda Tá flanqueando Ah, galera Tá foda Só o merequinho Que tá na minha mira Ainda 13 de dano Ele tá aqui Isso com uma faquinha De cozinha Cara, você Aproveita ali Que ele tava Engajado com o golem Depois do ataque Ele deu Você pega ali O ponto fraco Da guarda dele Que tava aberta Vem Fica ali bem Na lateral Da barriga dele E rasga pra cima Fazendo uma incisão circular E o cara Cai morto no chão Totalmente E agora sim Tá tendo a festa do pijá Boa Ai, que delícia Ai, que delícia Vamos acordar? Testados mais ainda O combate tá rolando Os caras tá aqui Ah, tá Verdade É, eu acho que agora Vai mais pra soltar O tremor acabou, né? O tremor acabou Amém Ô, Zang Existe ataque de... Misericórdia? Tem, tem Eu só não sei Se é acerto crítico automático É acerto crítico automático E enrola a constituição Pra não morrer direto Baseando no dano Tá, isso aí Como é que tem um viciado aqui? Sou viciado em tormento Daí, não é verdade Eu faço pro pessoal Pra amarrar dois Dos três Que tão dormindo E o outro Vai de bala Só precisa de dois Ô, Zang Eu puxo Eu puxo a ratazana Que tá aqui Pra ela não cair no buraco Porque esse cara daqui Gosta de mexer nesses bichos Eu puxo e eu deixo ela do lado Aqui, ó Ok Eu tô indo mexer É basicamente isso que eu faço E eu quero dar uma olhada Nos ferimentos que eu dei Tipo, sei lá, cara Vou tentar ficar Um tempo aí O bicho tá uma peneira aí Imagina uma peneira Que precisa passar Praticamente Sei lá, velho Vou coletar sangue Orgo Tem que dar um estrago Fuderástico No bicho Ah, não tem alguma corda aí Ah, não tem alguma corda aí Ah, não tem alguma corda aí Infelizmente não Mas você pode usar essa teia Ela dura bastante tempo Tem como fazer isso? Não consegue? Sim Você consegue pegar ali a teia Que ele jogou da granada dele Usar pra amarrar os caras Eu vou ao banheiro rapidão Tá Eu não deixei Beleza Eu vou escolher aqui Tem corda aqui Esses fênus É só tirar essas cordas Esses fênus não tá mais aqui Mas a corda tá por aí Eu faço um nidone T aqui E tô um ataque misericórdia Um dos três Um D3 Qual que é a CD Pra fazer a Constituição? É baseado no dano É baseado no dano Não tem que fazer o teste de Constituição Pra ver se ele vai tomar Tem Então o teste de Constituição Vai ser 10 mais o dano Ah, tá Vai lá Dano 23 Acho que ele não rolou ainda O senhor está Assassinando esses homens? Não, o 13 foi o ataque Ele deu no bandido Então agora é 13 Não, vai ser no terceiro Que eu tô com isso aí Ah, não, beleza Aí rolou o ataque agora aí Já rolou lá em cima Não, esse ataque é o que ele deu no pra matar o chefe fundido Ah, tá Então tem que tirar 9 Pra não tomar risco Não, tem que tirar 10 10 mais 9 Então 19 Nossa, acho que ele morreu Cara Não, não é possível Mano Cara, você vai lá Tentando alguma coisa de misericórdia O cara Ele toma uma facada Mas você vê que De alguma forma Parece que ele tá vivo aí Aí eu falo de novo Sonhando, tá ligado Eu fiz merda Eu fiz merda Primeiro Que eles atacaram a gente Eu não preciso ter misericórdia com eles Segundo A gente vai ter que Investigar o que aconteceu Então Quanto menos gente Melhor Bom, eu não acho que Dois homens Eu não acho que Dois homens Dormindo presos Incapacitados E sozinhos Sem o seu líder Ainda são um perigo Até porque Eles estão tão bem aí É No Ofensivos A gente não Está em ameaça Mas Eu Somente não vejo A necessidade disso Mas ok E eu vou lá e mato o outro Brincadeiro Gente, faça só pra mim agora Que acabou o combate Com a percepção rapidinho Ah não Relaxa, relaxa Vai valer a pena Vai valer a pena Surge um horror Daniela Primo do outro Ent Adam Tá faltando alguém O Meriquinho Acho que foi no banheiro Sim Isso Não Tirei 5 Pô Tô aqui Então O Helden Desculpa O Ant O Adam Vocês conseguem perceber O último passo Se é possível De vocês aí Não é possível Essa região aqui Vindo pra cá Atrás do Flaminé E aí Tô de boa Obrigado Voltei Helden Faz percepção pra mim Desculpa Foi Ok Você percebe também Que tá vindo Alguém Vindo daqui Aqui já não tem mais Esse feno Eu tirei só o feno Ficou tipo Provavelmente Só o bagulho Você tá ouvindo um barulho Você tá ouvindo um barulho Atrás dessa chaminé Aqui Tá O que que eles fizeram Quando eles ouviram o barulho Ninguém quis fazer nada Eu me levantei Tô preparando alguma coisa Se aparecer Um buraco Aqui né Tem Tem um buraco Parece que é um buraco Profundo Quando eu puxei o bicho Sim Era um buraco Pra cavar Pro bicho entrar Então ele ia embora O bicho saiu de onde Exatamente O buraco Ele saiu Do chão E tem outro aqui Assim Eu vou pra cima Desse cara aqui Não sei o que que é Você tá vendo ele ainda Eu vou sugerir Que você não tá vendo ele ainda Então tipo Eu vou ver o que que tem ali Se eu escuto alguém vindo Um aqui Um aqui Um aqui Vem até aqui E olha o que que é E fico em ação preparada Tipo Não é uma ideia mais inteligente A gente só ir embora daqui Não Seria Mas tô curioso demais Com esse bicho Também acho Quando você tá olhando pra cá Você vê que aparece uma figura Encapuzada Tipo Só olhando de cantinho Tá chamando aí Aí ele volta Eu Eu falo Quem é você? Ele não fala nada É o Koumiku Eu olho pra trás aqui Vejo que ninguém fez nada Eu venho pra cá Tipo Desviando aqui Tentando pegar Sabe Eu venho pra cá E tento olhar esse cara aqui Um pouco Olhando a situação De longe Só afastado dos buracos Dos corpos E da casa Ok Eu quero usar uma Diplomacia Zang Tá Faz aí É uma pessoa? Parece ser uma pessoa? Aparentemente sim Tá Eu quero usar uma Diplomacia É Eu vou usar pontos de mana Dois pontos de mana Pra ganhar mais quatro Eu vou falar Quem Quem quer que seja Que seja Que está aí É Nós acabamos de enfrentar Algumas criaturas Essa localização Esse lugar aqui É muito perigoso Por favor Se identifique Puta merda Ô Vai 1 mais 8 Mais 4 Mesmo assim Errou crítica Você vê que ele continua parado lá Nem se amalou Fala aí Enquanto Enquanto eles estão fazendo isso aí Eu amarei os dois caras? Sim Imaginei que sim O Herma até sugere Se usar a cor do feno E eu usar a da granada Aqui Pronto Eu vou pegar E literalmente Vou Pelas cordas Que estão amarradas E vou começar A puxar os dois E levar até a Loja do Do Adam Arrastar no chão Feleza Meu Deus Eu saí daí Estou arrastado no chão Os dois caras Eu olho isso tudo Com uma cara de horror Absurda Mais um dia No Pikachu Tipo isso Pikachu surpreso O que esses caras Estão fazendo Meu Deus do céu Eu olho pra trás Tem alguém atrás de mim Aqui? Estou corretando um espécime Você está vendo o Herma Lá longe Cara Eu tiro a alabarda E pego o bordão na mão Ok E venho vindo pra cá E tento ver Cadê o cara Cara, você começa a ver Que ele está aqui Parado Porra É um cara parado mesmo Sim, é um cara parado Eu falo oi Ele ainda não fala nada Eu quero, sei lá Uma intuição Alguma coisa Eu posso jogar? Não pode Pode Eu quero ver Que porra Que esse cara Estou tentando fazer Sei lá 9 de novo O próximo 9 Você não consegue ler Muita coisa dele Porque você vê Que ele está bem Coberto Eu olho aqui Que o Hermann Está mais atrás Ô Hermann Olha esse cara aqui Quer dizer Eu falo você Que eu não sei o nome dele ainda Olha esse cara aqui E aponto para o cara Com o bordão Eu chego mais perto dele Não faz nada Quando você chega mais perto dele Ele fala Preciso funcionar Welcome Ah, nem falei Tá de sacanagem Ah, não Esse NPC é o máximo Ah, mano Eu sei que que é isso Esse aqui é o NPC Vendedor do Resident Evil 4 Ele aparece em qualquer lugar do mundo É um clássico E ele abre A roupa dele Mostrando uma caralhada De item É poção Tudo que você possa imaginar O cara está aí No casaco dele É sério isso? É sério Caramba Eu estou tentado Dar umas pauladas Nesse cara Que você não tem ideia Mas você Tá Ok Beleza Mas Você está aqui Nessa ilha há muito tempo Está passando rápido Viver o combo Você consegue Eu vim de barco Não, pô Você tem que falar Não tenho dublagem suficiente Para responder essa pergunta Not enough mana Not enough gas Strength Inclusive faz o que Para o seu bordão Stranger Stranger Senhor Essa área aqui Está Está meio Perigosa Ratos Monstros Bandidos Tipo esse lagarto aí? Tipo esse lagarto Ou os bandidos Cara, quando ele fala isso Eu olho para esse cara Tipo Como assim Tipo esse lagarto Qual que é a tua? A cabeça Balacão Achei que Ele estava falando O outro lagarto Eu tipo Sabe aquela cara Tipo Que porra é essa Que você está falando Precisa de alguma coisa? O que você tem O que você está fazendo aqui Vai para mim Eu ouvi sinais de combate Devagar Que lagarto Ele olha pela chaminé Ah Aquilo é um lagarto? Aquilo é um rato Sei lá Que porra é aquela Eu olho para esse cara Aqui e falo Aquilo é um rato Eu sou um lagarto Eu sou muito parecido com ele Tipo Eu fico um pouco frustrado Rato é os bichinhos Pequeno Aquele gigante ali Também é um rato Cara Ele pode ser qualquer coisa Menos lagarto Bom Bom você Não sei Acho que você Sabe dizer o que é um lagarto Melhor do que eu Mas que caceta Mas que caceta E eu Cara Eu não sei o que fazer com esse cara aqui Zang Ele é um vendedor Ele está te vendo Eu não acredito que você mandou um O que você está vendendo? Deixa eu dar uma olhada Nas suas mercadorias Então Vai ser uma seleção De boas coisas Na venda Aí ele Está lá Com a roupa aberta Lá Vou te falar De poção Tem umas armas Que ele pode esconder É como se fosse uma Pegafolding A roupa dele Você imagina Zang O que ele impede Dar umas porradas Nesse cara E pegar tudo isso dele Nada Nível dele Que a gente não sabe Tá Ok amigo Você tem algumas coisas Até interessantes Por sinal Eu estou querendo No momento Isso Isso Eu aponto Algumas coisas Lá na 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 jaqueta dele Ok Ele vai tirando Tá falando Que você quer comprar Inclusive Eu não sei Cara Eu não tenho dinheiro Velho O que eu apontei Ali São Marateriais E ferramentas Que eu vou usar Para uma Magia nova O total É 100 Bares E aí Eu vou pagar Usando uma Joia Que eu Vou tirar do bolso Assim Isso aqui Paga Eu mando Uma joia Ele pega a joia Dá uma analisada Na mão Aí ele fala Deixa eu ver se tem Uma fala boa coisa Pior que tem Meu Deus Obrigado É ele guarda no bolso Joia Eu falei com a linha feia Os caras não confiam É 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 Cara Esse cara Eu falo Tem um monte de gente ali Vê se aquele pessoal Não quer comprar alguma coisa Vem cá Vem cá Eu vou lá Vou lá Vou lá Cara Nada a ver Esse NPC aqui Vem Tu tá no meu mercador Cara Ele é o seu mercador Também É o outro Na mim Cara Oi Aí o cara chega Tem um Um golem Um caso de morto Dois caídas Ele tá tipo olhando assim Meio estranho Pra Pra situação Como eu disse Ele é Deligoso aqui em volta Cuidado É Então Eu tô vendo Mas Vocês querem levar alguma coisa Eles vão embora daqui Eu não tenho dinheiro Não Senhores Aceito encomendas Esse Esse senhor aqui Que nós encontramos ali É um Vendedor Está É um vendedor Ambulante Está andando aqui E tem coisas Pra Para oferecer Se alguém quiser dar uma olhada aí Conversar com ele Não sei Eu estou cansado Vou sentar aqui um pouco Enquanto vocês Decidem o que fazem Eu ainda não acordei não Né Alguém fez uma coisa Pra te acordar Eu fico sentado no canto Olhando as O gigangazinho Que eu comprei com ele Ok Eu Os folos que aceitam encomendas Tem um desses daqui Melhor Eu Eu aponto O meu gibão de pele Posso ver mais perto Pode Aí ele pega Com sua mão Dá uma olhada No material É Tá O que você pretende fazer com isso O que você quer Um Um pouco mais Fechado Que me dê mais resistência Ou uma qualidade melhor Posso te arranjar Tá Vai sair Vem no livro Enquanto eles fazem As coisas aí Ele fala Vai sair O preço do livro Que eu acho que é Trezentos Uma modificação Que eu acho que você quer Tá Eu vou dar uma olhada aqui Tá Enquanto eles vêm aí Obrigado 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 Que porra é essa Alguém mais? Não Vendo meus próprios produtos Eu fico pensando Ei Acordem o Sully O Sully tá Tá acordado? Primeiro passo pacificamente Quando vocês olham pro Sully O cara desapareceu Puta que pariu Mas o cara tem que apagar ele agora O baú, cara Agora só daqui 5 minutos Que ele aparece Ele só aparece Cada capítulo da história Tá bom E não tinha dinheiro mesmo? Ah, então Mas poderia ter tido dinheiro Vendendo as coisas do baú pra ele Exatamente Exatamente Ai, cara Puta merda O Sully tá triste Nossa Não é isso Aí, mano Ninguém mandou tentar levantar, velho Isso aí Iam ser maquinados Esse, cara Esse que tem um NPC Não, não Esse que eu nem falo Segue o jogo Eu tô vendo o livro E vocês estão vendo o sul no chão também Então, amigos Alguma coisa? O que você quer fazer, Averid? Estou fazendo um bar com o restaurador aqui Ok Passa aí Passa aí no CD Um valorzinho de pé Gasta umas coisinhas aqui Deve estar no capricho de ofício Gasta um dinheiro Ah, eu entrego pra alguém Então aqui Passa aqui no Sully O barulho deve levantar Acabando a inscrição do item Balsam Calma aí DC20, eu acho Item Serviços Bálsamo, CD15 consegue, beleza Você faz lá o Bálsamo tranquilamente Se tivesse passado 15 a mais Eu até considero que você fez dois Você entrega pra quem é o Bálsamo? A gente é o pessoal mais próximo de mim Passa no Sully, por favor Ah, então eu passo neles mesmo Não sabia quem era o próximo Não tô vendo o tempo Rola a cura aí 2, 3, 4 Pronto, Nicholas Aí, agora você acordou, Sully Caraca E você vê, meu Primeiro que você tá banhado de sangue pra começar Você tá meio que no buraco do bicho que já tacou Você olha em volta É o inferno Inclusive você vê os dois caras aqui amarrados O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá me devendo 30 tibares aqui a conta Vou dar um papelzinho Aí eu pego assim Ok, bom, você me curou? Sim, três vezes Obrigado Eu, senhor Adam, você não acha que a gente salvou você também desses bichos? Eu gastei bastante coisa aqui, cara Posso adicionar uma coisa ainda também? Pera aí Pense que eu me oferecia vir aqui com o senhor pra auxiliar a pegar esses... A gente que trouxe ele aqui Começa a pensar que você me trouxe pra me matar aqui também, né? Nós viemos ser escoltado Ele falou isso? Falou Bom, você viu como que a gente reagiu assim que os bandidos apareceram Essa outra criatura que eu aponto Que inclusive o senhor pegou um monte de partes do corpo Nós não cobramos nada por isso Eu acho que nós... Bom Bom, e eu também não cobrei nada pra fazer os bandidos dormirem Pra prender a criatura que tava fugindo Mas o senhor está vivo, não está? Eu tô cobrando só a cura Eu tô sendo bem gentil, na verdade E eu estou sendo gentil e não pagar pela sua segurança Eu chamo o ente e falo Ente, abre o baú Aí eu pego alguma joia ali dentro do baú E dou assim pra ele Falei, ó, acho que daqui talvez não fez pague Aí ele pega a joia Dá a joia de mil pila pra ele É, joias são caras, né? Ah, eu pego uma joiazinha, pô O cara ajudou aí Ó, pra você ter ideia aqui, deixa eu ver É que são, ó, só pra entender São várias joias que a gente tem Não, são várias, mas uma joia é mais que 30 Quanto que era o baú que eu falei que ia chegar lá pra vocês? 3.900 3.900, né? Isso Hum Bom, aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens Tem um buraco aqui? Tem Tá, ele pega assim a joia Ok, isso cobre com certeza É, pô, acho que talvez daí Vamos lá, então, conversar um pouco sobre, então, vender isso daí Ah, imagina então que os ratos apareceram mais Bom Tirando aquele que tá ali É, bom, fora ele, então nenhum Ok Ah, lagarto Por favor Isso é muito racista Isso foi ele ou lagarto? É um lagarto, porra É um cara de humano Exato, pode chamar ele de humano, mano, tá permitido Mas ele é um macaco pelado Mas ele é um macaco pelado Macaco pelado Lagumanoide Eu olho pro lagarto Na próxima No ataque É, sem pensar assim Bom, então pergunte a eles o que eles queriam fazer com a gente Então, eu ia fazer exatamente isso Ah, eu vou, então É, vou, 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 vou falar Gente, pegue, pegue, pegue o mal de volta Obrigado Ok É, eu me aproximo, assim O cara, o Zan, o cara que chega perto do meu e eu fala Bom, Sully, você tá falando pra eu não atacar, você caiu duas vezes ali Eu não entendi Exatamente, na verdade a gente não ia precisar ter esse, ter esse A gente precisaria sim, eles eram bandidos e falaram que ele é tudo da gente Eu não entendo porque que você quer proteger esses caras que morreram E inclusive aquele dali, que é o outro cara que tava aqui É, eu olho assim, eu falo Então, na verdade, eu conheço algumas magias E eu ia enfeitiçar o líder deles pra eles saírem daqui Então a gente não ia precisar enfrentar ninguém A gente não ia se ferir, não ia gastar nada com eles Pelo menos não por hora, mas você só ia apagasar o problema Bom, pelo menos a gente... Você é quem que tá falando isso? É o mestre? A voz do Ale... Ah tá O Adam voltou ao seu, velho Ah tá Ah, mas pelo menos a gente ia poder se preparar melhor Não aparecer do nada enquanto tem ratos atacando a gente Exatamente Até porque... Eu nem sabia desse rato Eu nem sabia que esse rato... O chão estava tremendo Alguma coisa ia acontecer Eu falei, algo ia acontecer A gente tinha que ter feito... E aconteceu, eles apareceram Então, o que eu ia fazer é fazer os bandidos sairem daqui Pra pelo menos a gente sair daqui também, entendeu? Pelo menos ia ser só o rato Ele é um elfo, Zang? Não, eu sou humano Eu falo em... Cheto que nem um elfo É, porque ele parece um elfo Eu não sei se alguém entende lizard aí Mas eu falo em lizard Passando pra ele aqui, tipo... Tipo, eu falo meio que meio puto Tipo, com certeza eu tô puto da cara com a situação Eu ando pra cá e falo em lizard Tipo, uma parada tipo, mano de bosta Alguma coisa parecida aqui, isso, tá ligado? Só faz uma intuição aí, pra ver se você entende É, eu tô falando isso nem pra esses caras aqui Simples assim, cara Só pra ver se você entende Eu como não humano, concordo contigo Tá, você não entende o que ele falou exatamente Mas você entende o que ele falou ali é um chicamento Lagarto, se a gente tá dando em equipe A gente tem que se entender melhor, tá bom? Então, eu gosto de resolver as coisas Se o cara aqui acordou pra cobrar a ideia do outro Ele que tá cobrando a ideia E não quer brilhar Foda Agora ele tá consciente, fodeu Eu olho pro Torak e falo assim Ô, quer botar pra dormir, não? O que aconteceu? Eu olho pra ti e falo assim Quer botar ele pra dormir? Pra mim? Caralho, velho Eu não tô entendendo quem tá falando É o Eto Eu tô falando, Eto Eu tô olhando pra ti, cantando Se tu quer botar o Sully pra dormir Ah, tu tá falando em lagarto? Não Não, eu tô falando como você Tipo, eu tô entendendo Eu falo não Eu respondo primeiro em Lizard Eu só tô tentando entender as coisas Eu respondo primeiro em Lizard não E depois eu volto pro humano e falo Não, não, não precisa Eu quero entender de onde estão esses caras O Adam dá tipo uma... Eu ia falar que sim, mano Ia ser interessante O Adam dá tipo uma cotovelada assim no seu braço, Eto É fazer equipe unida essa aqui que você tem Cara, a equipe é unida Mas quero que a gente perde a paciência Ele falou baixinho só pro Hermann aqui, tá? Ah, tá Ok, vamos arrastando aqui Esses caras tão dormindo, dormindo daço Tá bom, vamos acordar eles aí Então, interrogar pra ver quem... Ia acordar, cara A gente tem que... E agora pra... Tá, Zang, Zang Enquanto isso, eu tô ali fuçando no chão Eu vou fazer um teste Pra criar uma engenhoca nova Tá bom O Adam tá do seu lado, ele tá vendo você trabalhando Ele olha assim, tá precisando de ajuda aí também? Não, não, tô de boa Certeza? Uhum Então tá bom Tá coçando o microfone É a engenhoca sendo feita É... Eu uso... Muito bom Sem querer, né? Sound effects É, verdade Galera, quer outro nível, cara Eu uso... Eu uso... Eu uso a minha habilidade aqui Cadê? Engenhosidade Pra gastar 2 PMs e ter mais 5 no teste Tá Qual que é a CD do seu negócio? Fazer engenhoca? 21 Tá Olha então, eu falo Adam, a gente pode levar esses dois aqui Pro seu lugar ali Só pra não ficar aqui Uou, 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 uou Cadáver na minha casa? Caralho Ah, achei que tinha falado do coisa dele Tá boa, velho Tá certo isso? Oi, tá 35? Caralho Eu tenho mais 10 Eu usei skill pra ter mais 5 ainda O cara pegou o valor máximo total Finalmente, né? Você fez com maestria Depois de muito sofrimento aí do seu dia hoje Cara, teu negócio não é espada mesmo É Você de tabela, eu já aposto tanto Sonar que você consertar que deu problema Você tinha que consertar ela também Beleza, valeu Eu olho o Adam, eu falo Ué, mas você Você matou esses dois então? Eu achei que eles estavam desmaiados só Tá, e você vai fazer o que coisa depois? Então, depois a gente tira eles da sua casa e mata E eu vira um alvo O cara fala isso com tanta naturalidade Ok, bom Você tem uma casa aqui, você percebeu? Então, mas a casa onde tem os ratos aparecendo, né? A gente tem como saber se vai aparecer mais Mas não é a minha E não é de ninguém É Se for fazer um negócio, faz bem feito Larga os corpos todos aí dentro Os ratos cuidam disso daí, eventualmente Então, nossa É que, na verdade, a gente queria pelo menos saber Quem passou a informação pra eles Fala aí, Neto Mentira, mandou Aqui tem polícia, xerica, essas coisas assim Cara, não É como se fosse realmente Nem chegou a ser formado numa cidade, sabe? Só casas soltas Cara Eu olho pro... Eu olho assim o meu toraco Mano, foda-se Eu pego um, eu pego o outro Vamos arrachando até o barco Peraí Eu acho justo também Mas peraí, só um pouco Eu quero pegar o... Eu começo a mexer no corpo desse cara daqui E ver se ele tem alguma coisa Eu quero lutear os... Todo mundo aí Mas então Só falar um negócio Essa ideia A gente não sabe Quem que passou a informação pra eles Será que a pessoa não pode ver Que a gente tá passando com eles Mas que veja Que veja E saiba que não pode mexer com a gente Pronto Ok Tá Vou fazer um geral De todos os Pau de idos aqui Hum... Acho que é melhor Fazer de todo mundo Senão eu vou ter que fazer muita rolagem Agora já é muito rolada Rolagem de quem? Rolagem de quem? A recompensa dos bandidos Tá Nossa Zang Eu tava pensando aqui Ainda bem que eu sou Tipo, meu background É nobre Porque se não fosse Eu ia comendo Parte do corpo desse cara Eu tava pensando muito sério Aqui, cara Mas não vale a pena Cara, é que assim Da cabeça dele Você meio que Pau Você se ferrou todo o plano Entendeu? No começo Ali Por causa que O Sul Ele não tá acostumado Ele anda com Com o ente Tá entendendo Nem todos os bandidos Aí É interpretação, né? Você foi procurar O corpo aí deles, né? Todos os bandidos De dinheiro Você encontra 200 tibares Contando todos já Porra, já dava Pra ter pago Um bagulho pro cara Que desgraça Dá pra ter comprado Um negócio Com o maluco Que não dava nem pra pensar Em matar o cara Do Adam Que tá cobrando Porque a gente Salvou ele E também Você encontra aí Só faz um teste de sobrevivência Pra mim Quem tá luteando aí Se for mais de um Tá Cara, você também consegue Pegar algumas das armas Nele Você pega tipo Umas duas clavas Um machado Aham Duas clavas E dois machados Um machado Um machado Ou um Ladinagem Cé Ladinagem Não muito Porque é mais pra você Roubar de alguém Que tá viva Sobrevivência Mas pra você ver O que que tá Usável O líder deles Tinha algum item Um pouco mais valioso Ou até mesmo Algum tipo de Carta E tudo mais Cara, não Você encontrou Assim no corpo dele Nada tão aparente Realmente só o dinheiro Que eles tinham Com eles Ele tá morto De verdade Ou ele tá Naquela Tá fingindo Bom, eu não sei Na verdade Porque eu não tenho Nem negócio de cura Galera Provavelmente O que aconteceu Foi que alguém Do navio Que viu o baú Sabia da história Traiu a gente Porque queria o dinheiro Todo É que assim A minha preocupação É na verdade Várias pessoas Terem feito isso E aí na hora Que eles verem A gente passando Todos vão pra cima Da gente com tudo Entendeu Mas Bom A gente então Se prepara pro pior Ali Pra se alguém chegar E E vomitar o galho No navio Então mesmo Porém realmente Assim Eu acho que o cara Que foi atrás De durar a gente Não vai ter coragem De atacar a gente Isso daí é tipo De covarde Os caras tão falando Tudo dessas coisas aí Eu me antecipo Vou aqui Dou um tapa Na cara desse cara aqui Nossa Pra acordar ele Cara Você dá um tapa Eu quero Eu coloco a cara Só por 5 minutos Calma aí Eu dou um tapa Mais um tapa Na cara dele E Com a minha Minha cara tipo Lagarto Bem próximo dele Falo Comece a falar agora Eu quero jogar Intimidação Vai lá E vou usar Meus últimos pontos Aqui de De mana Eu tenho 2 pontos Eu quero Colocar no intimidar Mais 4 Daí Tem mana Eu tenho 8 de mana Eu usei 4 lá na taverna Mais 2 Mais 2 O que que você é? Qual a sua classe? Mais 4 Pra tia 20 É o que? Protagonista Protagonista Cara Você fala isso Pra um cara Pra ele contar Ele fala Não, não Calma Eu só fui pago Pra isso Não tem nada a ver Com isso Eu só tô trabalhando Pago por quem? Meu chefe Daí eu puxo O cara que tá aqui Pela perna dele Sei lá Esse é seu chefe? Não Esse é só um dos generais Do nosso grupo E quem é teu chefe? Eu nunca vi ele pessoalmente Mas ele não tá aqui E onde vocês ficam? A base principal eu não sei Mas a nossa é aqui Na caverna Qual caverna? Não essa Com certeza Cara Eu dou um soco nele E falo qual caverna Só tem uma aqui Só tem uma E tua base principal Fica dentro Da onde ficam Os mineradores Sim A gente usa ela Pra emboscar As pessoas que conseguem Pegar um mínimo de lucro É por isso que Não voltam muitas pessoas Eu olho pro Pro Eto Que tá do meu lado Que na verdade Me apoiou Da última vez E eu pergunto O que você acha? Eu acho que ele não tá contando tudo Eu tô falando a verdade Senhor Por favor Não O chefe deles Falou que Que a informação Tava certa Então eles sabiam Eles tinham já a informação De que a gente tava aqui Agora Eu olho esse pra ele Eu falei Você Vocês 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 mesmos Que olharam pra gente E viram os viajantes Ou foi alguém Que falou algo A gente escutou um boato Na taverna Que tinha alguém Que tava vindo Com uma quantia de dinheiro A gente tinha que vir De olhar Alguém que tava vindo? É Vem muitos viajantes aqui A gente tá de olho Todo mundo que entra na ilha Algo chechar pro lagarto Alguém viu Um vôlei andando Com um baú gigante E avisou eles Acho que é isso É Eu vou falar Tipo assim Provavelmente Algum 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 Circulante comentou Sobre Sobre algum Sobre espólios E algum desses bandidos Ouviu E E E foi procurar Deixa aí por favor Eu aponto pro Adam Você conhece ele? Sim O Adam Você conhece ele? Não Alguém tá mentindo Com certeza não sou eu Por que quando tem uma loja Você tem um bando de bandido Voltando e brigando pra mim É óbvio que talvez conheça o Adam Porque o Adam é conhecido Tanto é que o cara da Forga Falou pra falar com o Adam É óbvio Eu tenho três casas aqui gente Como é que eu não ia conhecer? Enquanto vocês são Ou eram Intuição Algum dos dois A gente tá mentindo Eu vou jogar intuição Pra saber quem é Justo Cara Você Olha os dois ali Você não Sabe se Com certeza Assim Se Tipo Realmente não tem mentira ali Você não consegue perceber O Adam realmente não conhece o cara Porque pô É um bandido Aleatório Foda-se E o cara realmente conhece o Adam E o cara realmente conhece Porque o Adam Ele é um dos Logistas da ilha Então não é tão Incomun Tá ligado E eu perguntei pra ele Quantos que vocês são Eu não sei Eu nunca vi o grupo inteiro Em quantos vocês andavam? E quantos vocês ganhou pra estar aqui? Peraí Eu vi que foi duas perguntas juntas Eu perguntei em quantos eles andavam Quanto era o grupo Tipo Se esse é o grupo inteiro Normalmente a gente anda em patrulhas Mas Grupo de cinco Seis Então Então Esses aqui Apontem pros corpos mortos Era o seu grupo inteiro Sim A gente ia obedecer aquele cara ali E ele aponta pro cadáver do maluco Aham Aí me fala Me tira uma dúvida Como é que vocês controlavam Aquela Aquele rato gigante? Vixe Você não controla ele? E ele do nada apareceu? Você não ficou sabendo Das criaturas que ficam aqui? Que criatura? Os homens rato O que você sabe sobre eles? Eu só sei que eles estão Embaixo de nós Mas Se a gente não ficar perto dessa região Normalmente eles não atacam Então a única região que eles ficam É aqui onde a gente tá agora? É tudo que eu sei Ó Eu olho pro pessoal e falo assim A gente tem duas escolhas Ou mata ele aqui E ignora Não, por favor Não! Vai-se embora Ou A gente Eu acho que Eu acho que a gente poderia Eu acho que poderia acordar o amigo dele E confirmar as informações Se algum deles Se alguns dos dois falarem qualquer coisa Que um ou outro não tinha Tipo, contrariar A gente mata os dois Deixa isso Deixa isso Por favor Eu prometo que eu não vou tomar caverna O que eu quero fazer Ele tem Deve ter ele saber Mas daí ele pode só apontar Se hoje é que é A gente não precisa ir lá Ele foi embora O Adam tá saindo Eu falo O Adam Sim? Não são muitos moradores aqui da ilha, né? Fixos? Não E esses bandidos provavelmente são fixos Você tem alguma noção de alguma Você que tá aqui há muito tempo Você tem alguma noção desses bandidos? Quem sejam? Confesso que faz tempo que eu não entro naquela caverna Mas eu já ouvi histórias sobre Realmente pessoas que Isso, removendo o mapa Meu Deus do céu Não fui eu Não fui eu Eu não sei se fui eu Eu apertei um botão aqui do lateral do mouse Meu Deus Mas gente O foco não é Consertar o navio Vamos pegar o dinheiro Levar até o ferreiro Ignora esses caras aí Ou mata eles Não sei Faz alguma coisa Oxe, mas tu não tava nem dizendo Que não precisava matar pessoas De vez Mas vocês tão aí Falou que vai matar eles Mata logo E bora se 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 E o barco Meu Deus Bugou tudo aqui Tinha que loldar O mapa Quebrou tudo Caralho Mesa Ficou agora Aqui Tá vendo? Isso que dá Da promote pro Nikos Não, mas daí Eu mexi só Qualquer um poderia É que eu apertei O botão errado aqui Tipo, na verdade Eu apertei o botão certo Pra eu não saber Que ia mexer o mapa Nossa Mas como é que você fez isso, mano? O meu mouse tem uns botões na lateral Dei apertar um deles Daqui a atalho Porém, aparentemente Ele Ele O Tabletop Leu esse O mapa tá loucado É então Então não sei Por que aconteceu isso Tipo, ó Apertei de novo Agora não foi nada Enfim Vocês vão pra onde agora? Eu concordo com você Quem que falou De matar os caras e pronto? Eu quero que a gente siga E vá consertar o bar O que vai fazer com eles Eu não me importo realmente Bom, de qualquer forma Então Vamos lá conversar com o Adam Adam Estou aqui É Negociar esse baú aqui Aponto sim Pro baú Que tá no braço doente E aí A gente também já pode conversar Sobre Posso dar uma sugestão Que vocês conseguiriam Deveriam fazer com esse dinheiro? Claro Isso é tudo que vocês têm? É Honestamente Eu não vou roubar vocês Pode falar Eu tô pedindo pra vocês Seria honesto Isso é tudo Ah Sim, é tudo Gastem esse dinheiro Com os reparos E com mão de obra Sim, isso que a gente vai fazer Porém Eu não vou conseguir Contratar mão de obra pra vocês Então me dá o dinheiro Vamos falar com o Ferreiro Não, a gente não quer te dar o dinheiro A gente quer te dar joias Pra você dar dinheiro pra gente Ah, então tá bom Entendeu? Aqui É que nesse baú Tem joias Ferramentas E etc Tem inclusive Algo que eu vi Que você talvez conheça Que é uma É uma É uma Massa Parece com algumas Joias Incrustadas Parece algo mágico Porém Joias Incrustadas Joias? É, daqui a pouco eu te mostro Não tenho certeza O que que era Não tá aí? Ah, tá bom É, gente Abre o baú aí Aí eu vou lá Pego aquela Aquela massa Cadê? Como que eu botou o nome? Massa com encantamento Eu mostro assim A massa Eu falo isso daqui Ok Cara, ele pega assim Ah, clássico Injeção alquímica O que seria isso? É bem simples Tem um dispositivo aqui Ele vai mostrando pra você Na massa Você injeta algum líquido Aqui Normalmente as pessoas Estão colocando ácido Ou uma Ou aquele seu veneno Qualquer fervente Pode ser Ok Então você tem que colocar Em armas ainda Porque não tá pronto Mas se quiser ser cobaia E depois Quando você bater Em alguém com isso Você ativa isso E vai dar uma Explosão adicional Digamos Ok Interessante Ah, eu olho assim em volta Gente, alguém tem interesse Em ficar com isso daqui? Só pra saber Eu uso armas Cortantes E pequenas Então Essa aqui é uma massa Uma massa Que eu poderia colocar Algum ácido dentro Ok, bom Enquanto ele tá falando Comigo ali Zang Eu uso minha habilidade Lá de luta Pra desacordar O cara que tava acordado ali Eu só vou deixar O mapa da ele aqui Go to Concussion land Bonk Eu deixo o cara Desacordado É você que tem um bordão Ou, Harry? Sim Você faz bonk Eu faço muitos bonk Poderia dar massa Pro Thorac, não? Eu não sei usar essas armas Não gosto Ah, então Eu também, assim Eu sinceramente Estou bem infeliz Com a minha picareta Aqui E não gosto E não gosto De ser muito cobaia Não Prisamente Coisas que podem Me derreter Não Não Mas Eu creio que é seguro Pra quem tá usando É, o Adam Você é seguro? Você acha? Sim Totalmente Tanto que você paga Nesse negócio Não costumo comprar Muitas armas Mágicas De mim Porque normalmente As pessoas que vêm aqui Só querem ferramentas Pra funcionar Deirando Ah, e aliás É nessa que ele fala isso Eu mostro assim Eu falo Inclusive a gente tem Um takap Bordão Aqui foice E algumas E algumas H E algumas Algumas armas Também É Não me interessa Muito esse tipo de coisa Talvez pra galera Que esteja trabalhando Lá dentro Pra se defender Gente Esse equipamento Vende pro ferreiro É Eu não consigo trocar o mapa Porque ele tá bugado Você apertou Com o botão direito Ah O import Não vai Não, mas Mas não tem como Trocar Porque não tá Não tá dando a opção De import Como que você fez Esse mapa? Tava aqui na mesa já? Todos os outros Que eu já fiz aqui Ué É só o bug Que tá o dia inteiro Hoje Que eu não consigo Dar Não, mas nem Nem eu consigo aqui Porque na verdade Normalmente Você clica no botão direito Import E muda lá Não é? Ou não? Não, custom E escolhe Isso Então, mas Não tem Não tem Não dá Tá bom Deixa eu ver Trocando o mapa inteiro Aqui Peraí Um dia Pra me fuder Esta porra Deixa eu ver Deixa eu ver Essa daqui Mas carrega Voltamos ao navio? Chegou Voltamos pra mim Ao nada Porque eu tô tentando Voltar o mapa Ali não carrega Mas Se não reabrir o jogo O que que é O que que é o seguinte Um Gora de quente O que? Um Gora de quente Sei lá Gora de quente Gora de quente Gora de quente É tipo Nescau Entendi Gente, eu vou fazer o seguinte Já que tá dando Tanto problema no mapa Aqui E já é meia noite e vinte Eu não quero ir até Muito tarde Pra galera que Tá morrendo Do som da semana Eu vou parar por aqui Bele? Beleza Bele, beleza Só deixa eu ver Quanto vocês vão ganhar de XP Pra passar aqui Pra ver se vocês vão subir de level Acho que não Mas acho Olha, a gente já não Cheira o XP pro Não, ele fez o cálculo errado É Acho que faltava 30 Pra vocês irem pro 1 E eu acho que eu vi errado Na tabela E eu comparei Do 2 pra ir pro 3 E aí ele deu tipo Meio que 30 XP a mais Pra gente Pra gente subir de nível Porém a gente tá tipo assim No começo do nível 2 Entendeu? Calma aí Certo Baldido Dá Ai cara Tá foda Ué, legal esse negócio De colocar Tipo, você consegue Colocar ácido Bomba Essas coisas Dentro da água Não, é líquido É tipo, você bate E aperta E injeta Ou se fosse uma explosão Bística, tá ligado Pode colocar Fogo alquímico Fogo alquímico Água benta Água benta Água benta É como se fosse fogo grego Na verdade Nossa, é bastante coisa Porque ó Um fogo alquímico Dá 1 de 6 De dano de fogo E fica em chamo Cara Gostava muito de usar Injeção alquímica E tipo, aqui ó O ácido Quando você usa o ácido No cara normal Ele tem CD 15 Pra desviar, né Vamos lá, amiguinhos Vocês ganharam Hoje Ele não vai ter o CD Ele vai sempre tomar Esse 2 de 4 Do dano Quanto é Vocês ganharam 1.100 Cada um XP Ok Boa A gente tava em quanto? Vocês tavam em 1.000 Que vocês foram pro level 2 1.000, ok E aí então Tavam em 2.100 Uhum Ok Justo, justo Como não avançou muito Na questão do barco De vocês Não vou dar muito XP Pro objetivo Eu vou tentar dar também Porque esse barco Tá de rosca ainda Mas Tá, vou agora eu saio Pra voltar lá Ele vai estar afundado É isso gente Eu vou tentar arrumar Um tempo otóve Passar um arquivém aqui Porque Essa semana Não realmente Não consegui olhar Antes Passar um arquivém aqui